Música Olá! Muito bom! Bom dia, boa tarde, bom ano, hein? Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? Tudo beleza? A partir de agora o Jornal André, meu amigo, Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Se minha avó estivesse viva, faria 95 anos. E vamos ao nosso teste. A minha avó materna, a Alice Maria Alves. Vamos ao nosso teste. Vamos lá. Após a manutenção no SEDAI, que é a companhia de água do esgoto do janeiro, abastecimento de água pode levar 48 horas para ser normalizado. O carnaval pede socorro. É dada a largada ao carnaval 2021, que tem programação intensa na web. O Tantan deve receber na quarta-feira novo lote de insumos para a vacina. Estudantes fazem a segunda prova da versão digital do Enem. Festa na piscina na zona oeste do Rio é interditada por fiscais da prefeitura. Rio volta ao estágio de normalidade após mais de 24 horas em mobilização. Coronavac. China aprova o uso da vacina para toda a população no país. Nova variante da Covid-19 é detectada em 8 pacientes Belém-Pará. O guerra é preso numa estação de cidade nova do metrô tentando vender bicicleta furtada em Ipanema. Biden. Senado se prepara para julgamento político de Trump por ataque ao Capitólio nos Estados Unidos. Biden diz que não vai suspender sanções até que Eran siga os compromissos. Igual o orbe do Rio de Janeiro, né? Vamos ter acompanhado. com o orbe remove 5 toneladas de resíduos em operação de limpeza nos BRTs nas caetas da zona norte do Rio. República Democrática do Convo anuncia ressurgimento do ebola. Prefeitura reforça patrulhamento no apurador para proibir a aglomeração. Com o curso de fotografia da Aliança Francesa abrirá inscrições no Rio. explosão em casa mata quatro pessoas em Natal no Rio Grande do Norte. CNJ estabelecerá recomendações em defesa dos direitos indígenas. na coluna futebol e força companhia Palmeiras perde para o Tigre do México e dá adeus ao sonho mundial de clubes. Empate do Bahia reduz risco de rebaixamento do Vasco no Brasileiro. Após deixar a Globo Mariana Becker acerta com a Band para a cobertura da Fórmula 1. Mauro Cesar compara o estilo Inter Porto Alegre de Abel ao Fluminense campeão em 2012. Fluminense está a uma vitória de confirmar a classificação para a Libertadores. Barroca no LV internautas piram com a semelhança de técnico como músico de banda de forró Sobreviventes de desastre aéreo Alan Ruschel deixa a Chapecoense e acerta com o Cruzeiro de Alicante. Na coluna Gaza Thais atende Bigfone Sítia Paredão e coloca Juliette. Ainda se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé Lucas print A dar umas margens Cyber Reality Agora engraçado o Projota queria sair mas o Boninho se rolou agora com o Lucas foi diferente vai B B 21 Thais atende Bigfone Sítia Sítia Lennon usa o rap como som de transformador é possível lutar vencer e ter vida dignada o rapper está entre os 50 mais ouvintes do Spotify Pastor Márcio Poncio anuncia separação não houve traição carnal Luisa Sonza diz que já recebeu ameaça de morte tive ataque de fone sem emprego a atriz de mariação foi trabalhar como vendedora e assume atração por mulheres Thais Campos cria cursos para profissionais na área das artes estreia coluna Inside Lucas protagoniza primeiro beijo gay bebê e assume serviço sexual sexo consensão entre pessoas menino sexo e adultos não é crime diz a senhora de Anderson Leonardo Novo Amor Luan Santana é flagrado de mãos dadas com o jovem em São Paulo Joelma e Nayar Azevedo deixaram se seguir nas redes sociais ou como diria o aquele ator humorista que fez Agostino na série A Gran Família redes antissociais já quase esqueci o nome do Fernando Fernando Fernanda Montenegro é vacinada contra Covid-19 ex-bebe surpreende depois de noivado relâmpago casados muito bem muito bem bebê na coluna no whatsapp bebê água de 15 em 15 minutos previne contra Covid-19 e mais é verdade que o homem que mantinha o filho acorrentado em um favor foi inchado na cadeia e ainda já que a deputada federal Flordeliz assumiu a secretaria da mulher na cama do secretário no saco bizarro bebê morre após batismo na almenia arcebispo diz que igual será analisado e a última do JA uma piadinha para levantar o seu astante o nome é Mãe do comércio agora a manco é parceria além da obra seu maravilha chega mais troquei toda a parte elétrica e hidráulica o segredo aqui está na escalação é tudo a manco rapaz Matias você é parceiro mesmo com a maravilha e usando a manco né seu Túlio é golaço golaço mais uma minha conta a manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro pensou em parceria pensou em a manco a manco a manco mais uma conta boa seu Túlio tudo isso logo vai passar e a gente sabe que em cada casa e em todo lar a vida segue sim sem parar conte com a gente sempre que você mais precisar estamos juntos ao seu lado com amor e com cuidado para abastecer o seu lar então se ligue para ser sempre a sua escolha certa a gente segue de portas abertas somos big Paris 1902 são criadas as pastilhas Valda em 1914 era um sucesso em todo o mundo e chegavam ao Brasil superaram duas guerras e as pastilhas Valda não pararam de evoluir hoje pastilhas Valda está presente em vários países são várias opções como timol eucariptol própolis e gengibre e vitamina C pastilhas Valda é alívio imediato na dor de garganta e na tosse pastilhas Valda saúde para toda a família as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil já podem se vacinar contra a covid-19 idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas baixe o aplicativo conecte SUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais Juntos, vamos cuidar uns dos outros Brasil imunizado somos uma só nação gente, de todo jeito muito respeito isso é com a gente é gente como a gente que se entende que se ama isso minha gente é gente pernambucana a gente tá junto para o que der o que vier a gente com você isso é certo quer saber pode contar sempre com a gente a gente é pernambucana pernambucana embeleze me deixa zen com nato cor tô bem com nato cor tô zen com minha identidade natural autoastral tintura vegana revela minha personalidade respeite sua natureza com nato cor revele toda sua beleza com nato cor e você aí é você mesmo que está me assistindo já deu seu like bem gostoso não cara dê dê o seu like assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação certo já conhece o canal André Amorim não anota aí canal André Amorim o canal cheio de vídeos até a fim certo canal André Amorim simples assim já deu uma bada lá no sininho ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim tá bom e agora as notícias por favor após manutenção na CEDAI que é a companhia de águas esforços do janeiro abastecimento de água após levar 48 horas para ser normalizado a operação foi realizada para reduzir a quantidade de águas na água que produzem a substância geosmina o presidente da companhia crê que nesta segunda o serviço já esteja regularizado em quase todas as regiões a estação de tratamento de água ETA Guandu foi religada na manhã deste domingo dia 7 depois de passar por manutenção que teve início na noite de sábado durante este período porém o abastecimento de água da companhia foi paralisado de acordo com o diretor presidente da CEDAI Edson Fernandes de Lima o prazo é de 48 horas até que a entrega da água seja normalizada para todos para os imóveis que possuem reservatórios como caixas d'água ou cisternas a preocupação será menor Oliveira explica que estes locais provavelmente não serão afetados até que o serviço se normalize a baixa temperatura também ajuda na recuperação do sistema já que a população consome menos água são os locais na ponta da rede de abastecimento porém que podem ser mais afetados aqueles que a gente fala que vai demorar um pouquinho mais do que 48 horas são lugares na extremidade da rede de abastecimento distante dos centros de produção de Guandu do Cuxa de Caxias e Freio de Santo Tereza que além de distante é alta por exemplo mas a maioria das pessoas já está recebendo água neste domingo quer dizer já deve estar recebendo água já deve ter recebido água neste domingo dia 7 acreditamos que nesta segunda-feira quase todos os locais estarão normalizados afirma o diretor presidente da cidade a manutenção foi realizada porque a lagoa onde ocorre a captação da ETA Guandu começou a registrar grande crescimento na quantidade de algas e isso é mais comum no verão o número de algas pode aumentar de acordo com a temperatura e incidência de luz com a água parada e nutrientes presentes nela são as algas que produzem a substância de eosmina e por isso é importante realizar o processamento a operação nas comportas foi feita porque o número de algas na lagoa aumentou sensivamente e aí a gente prefere fazer a operação para diminuir esse número de algas e evitar uma concentração de eosmina maior contou Edson Oliveira ele explica que para realizar o tratamento foi aplicada a argila antânica na lagoa onde ocorre a captação da estação para diminuir a concentração de fósforo o fósforo serve com o alimento para as algas diminuindo sua concentração as algas também diminuem e consequentemente também a produção de eosmina o diretor presidente da companhia lembrou também que já na Eta Guandu a água também é tratada com carvão ativado concentração de eosmina em 2021 sobre a concentração da substância de eosmina na água tratada o diretor presidente da cidade ressaltou que os níveis em 2021 estão muito baixos e não estão próximos ao que aconteceu na crise que atingiu os cariocas no início de 2020 nem na água captada antes do tratamento os níveis se comparam aos do ano passado segundo o livreiro o nível mais alto encontrado na água antes do tratamento neste ano foi de 0,318 micrograma por litro tanto a concentração de eosmina na água bruta quanto na água tratada estão muito menores do que no ano passado em 2020 tivemos o máximo de concentração de eosmina em 0,84 microgramas por litro em 2021 a maior foi 0,087 microgramas por litro ou seja 10 vezes menor a concentração na água tratada está baixíssima afirma a eosmina é uma substância química produzida pela decomposição de algas que deixa a água com cheiro e gosto de terra de acordo com a cidade porém ela não faz maior saúde em quantidades baixas ela pode ser perceptível para algumas pessoas enquanto outras podem nem notar a diferença Oliveira conta que a substância pode ser percebida pelo olfato humano a partir da concentração de 0,5 milésimos micrograma por litro o diretor-presidente da companhia conta que não há um limite para a concentração de geosmina na água estabelecido pelo Ministério da Saúde justamente porque ela não é prejudicial à saúde não é prejudicial à saúde existe porém um padrão que regula a intensidade do gosto e o cheiro da água que é também o que aguentar a sedar em relação à substância em apenas 2 ou 3 dias furamos o padrão para a intensidade de gosto e o dor do Ministério da Saúde pois o limite é nível 6 em 2 dias verificamos esse nível em 8 como é um padrão sensorial algumas pessoas reclamam outras não comparando com o ano passado está muito mais baixo se a água estiver com gosto mas a intensidade de seis está dentro do padrão da portaria estabelecido pelo Ministério da Saúde a gente busca reduzir o nível ao máximo para que a geosmina não cause gosto e o dor na água finalizou Edson Oliveira criminosos fortemente armados tentam roubar banco em Magratiba e fogem de lanchão Polícia Militar faz busca por suspeitos criminosos fortemente armados tentaram assaltar uma agência do Banco do Brasil na madrugada deste domingo em Magratiba na Costa Verde do Rio os bandidos fugiram pelo mar a bordo de duas lanchas policiais militares fazem buscas pelos criminosos de acordo com a população da Polícia Civil cerca de dez criminosos chegaram na agência por volta das 3h55 da manhã eles usaram explosivos para arrombar a unidade que ficou destruída com a explosão o alarme do banco tocou e a polícia foi acionada houve perseguição em troca de tios pelas ruas de Magratiba nas redes sociais moradores da região comentaram ter ficado assustados muito tia Magratiba que Deus nos proteja fugiu com um homem muitas explosões e tios de fuzil postou outra mulher a Polícia Militar informou que a agência do 33º Batalhão da Polícia Militar em Reiros Reis foram acionados para verificar ocorrência de arrombamento a caixa eletrônica na rua Rubião Júnior em Magratiba segundo a corporação ao se aproximar os pênios foram atacados a tios e houve confronto os suspeitos fugiram pelo mar a bordo de duas lanchas e abandonaram um carro que foi apreendido um artefato explosivo também achado pelos policiais inicialmente a Polícia Militar havia informado que um suspeito foi morto após ser baleado em confronto mas a informação foi revista não há confirmação de mortos ou feridos segundo a pênia o caso foi registrado na 165ª Delegação Policial de Angra dos Reis a distrital instaurou um inquérito para atuar crime de furto em instituição bancária no entanto ainda não se sabe se os criminosos conseguiram levar alguma quantia em dinheiro a perícia foi realizada no local e os agentes vão analisar imagens de câmeras de segurança instaladas na agência e na região onde ocorreu o fato para identificar a autoria do crime informou o policial através de nota a importagem procurou assessoria de imprensa do Banco do Brasil para confirmar se os criminosos conseguiram roubar alguma quantia da agência mas ainda não obteve resposta o presidente do Haiti diz ter escapado de tentativa de assassinato Jovenel Moaz que estava ou que está pressionado pela oposição falou no aeroporto de Porto Príncipe capital do país acompanhado de sua esposa e do primeiro-ministro Josef Juto o presidente do Haiti Jovenel Moaz disse neste domingo dia 7 que escapou de uma tentativa de assassinato enquanto as autoridades realizavam cerca de 23 prisões agradeço ao responsável pela minha segurança e pela do palácio o sonho dessa gente é atentar contra minha vida graças a Deus isso não ocorreu o plano foi abortado disse Moaz o presidente que está pressionado pela oposição falou no aeroporto Porto Príncipe capital do país acompanhado de sua esposa e do primeiro-ministro Josef Juto a quem delegou dar todos os detalhes sem filtro 23 pessoas foram presas incluindo um juiz do tribunal de cassação e um inspetor da polícia nacional disse Juto a jornalistas o carnaval o carnaval pede socorro Leodir Blanc não contemplou todas as escolas de samba com isso trabalhadores das agrimiações passam por dificuldades e as representantes se reuniam com Ludo Paz no dia 10 quanto riso oh quanta alegria a antológica Martinha Máscara Negra de Zé Kete e Pei Amato ilustra bem o que representa o carnaval no Rio de Janeiro risos e alegrias mas este ano a panda emia de Chornavaz trouxe outra realidade para as fluiões e principalmente para as escolas de samba o maior espetáculo da terra não vai ocorrer e a indústria do carnaval que movimenta e injeta bilhões de reais na economia fluminense se encontra parada com seus trabalhadores vivendo ou sobrevivendo com muitas dificuldades isso porque muitos desses trabalhadores não conseguiram receber o auxílio emergencial de 600 e 300 reais e das oito escolas de samba do grupo especial somente quatro foram contempladas com o recurso da lei Aldir Blanc de incentivo à cultura para buscar uma saída as representantes das agremiações da Liga Independente das Escolas de Samba e ESA vão se reunir com o prefeito Eduardo Paes e seus pais no próximo dia 10 vale destacar que na esteira da folha de Momo estão turismo hotéis bares lojas que vendem adereços textos e fantasias e toda uma cadeia de segmentos que impulsionam o cestejo também sentem os impactos negativos da panda em dia é importante lembrar que ao anunciar o cancelamento o prefeito do Rio comunicou que a Secretaria de Cultura e a RioTour preparariam editais de apoio para esses profissionais que vivem no Carnaval neste momento eles estão em fase de planejamento serão divulgados assim que forem finalizados em forma animada expectativa dados de atrativos turísticos para o Carnaval 2021 divulgados pelo Rio Convention and Visitors Bureau mostram que deve haver uma mudança significativa no perfil de quem visitar a cidade no que será visto como um feriado prolongado e não maior espetáculo da terra a taxa de ocupação de hotéis na cidade por exemplo pode chegar a 70% segundo a estimativa da Presidenta Executiva da Fundação Sonia Chami já o público deve ser majoritariamente nacional o que é uma mudança em relação ao turismo estrangeiro que tradicionalmente visita a cidade nesta época do ano o levantamento mostra ainda que nos últimos dois anos 2019 e 2020 o fluxo durante o Carnaval se manteve acima de 300 mil passageiros no período de oito dias entre sexta de Carnaval e sábado seguinte ao FIA conforme o Rio Galeão para 2021 o fluxo esperado é de 30% registrado nos Carnavais passados sendo o volume de passageiros domésticos 35% maior do que o internacional o número de visitantes do Porcovado deverá cair em 50% segundo o Bureau a média de público no Porcovado no Carnaval fora da pandemia entre o sábado de Carnaval até o domingo depois do sábado dos campeãs é de cerca de 30 mil turistas este ano a estimativa é de 15 mil e ainda conforme os dados a expectativa de visitantes na Rio Star a roda gigante do Rio é de mil visitantes no período de Carnaval e o Bom Dia do Pão de Açúcar espera receber cariocas brasileiros e turistas no ferião de Carnaval para viverem a experiência do parque com toda a segurança e responsabilidade oferecidas a expectativa é superar a estimativa de 40% do número de visitantes do mesmo período do ano passado até agora 41% de ocupação no dia 1º o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro até Rio divulgou a primeira prévia de ocupação para feriados de Carnaval de 2021 até o momento a média de ocupação hoteleira na capital está em 41% sendo um período pesquisado de 12 a 26 de fevereiro no ano anterior a hotelaria carioca já registrava cerca de 78% na mesma prévia a pesquisa retrata a realidade da Panda e Mia do momento que nós estamos entendendo a taxa de ocupação está praticamente a metade da registrada no ano anterior não é desejado mas é compreensível com o gravamento da Panda e Mia é de se esperar uma mudança no comportamento dos hóspedes nosso principal emissor nacional é São Paulo onde há medidas mais restritivas para conter o vírus o que reflete na ocupação hoteleira da cidade mas esperamos que com a vacinação em massa possamos retomar o turismo de eventos para darmos fôlego ao caixa das empresas ressalta Alfredo Lopes presidente do hotel Unis da Tijuca e Portela buscam uma saída não temos mais recursos buscamos parcerias que lá fornecem necessidades básicas para nossos trabalhadores mas sabemos que não é suficiente lamento Fernando Horta presidente da Unis da Tijuca e conta a jornal o dia que a escola não tem só despesas dos funcionários manter toda a estrutura demanda dinheiro são contas de energia telefone da manutenção entre outras a escola não vive só de carnaval são shows espetáculos eventos na quadra e fica na Leopoldina mas com a Panda e Mia essas atividades foram suspensas e isso comprometeu muito nosso orçamento explica a Horta os nossos profissionais estão passando por dificuldades e eu lamento muito que ia ajudar em não poder desordem segundo ele é preciso garantir recursos para pelo menos os próximos três meses foi prometida uma solução da gestão anterior para novembro depois foi adiada para dezembro e agora já estamos em fevereiro um mês para quem está com fome é muita coisa a expectativa de Horta é que em três meses a Panda e Mia dê um refresco e adverte mas o povo não colaborou se tem o nosso protocolo de segurança e está aqui recomendo o uso de máscara alguém em gel e distanciamento o presidente da Portela Luiz Carlos Magalhães também chama atenção para as dificuldades que os trabalhadores das escolas de Samba estão enfrentando e diz que a gremiação vai buscar uma saída conjunto com o prefeito Eduardo Paes a Liesa o governador do estado Cláudio Castro e o conjunto das escolas estamos com barracões interditados e a Panda e a Mia impedindo eventos na quadra há muitos trabalhadores do carnaval sem qualquer perspectiva diz Magalhães União e Força Familiar para Atravessar a Crise o intérprete da gremiação tijucana Vantuir Oliveira de 63 anos morador de Duque de Caxias no Centenário é um dos muitos trabalhadores que não conseguiu ter acesso ao auxílio emergencial do governo federal não me explicaram nenhum motivo de não ter liberado auxílio diz casado pais dos filhos uma em Portugal e avô de Arthur Neto de 1 a 97 meses Vantuir conta ao jornal Dia que a esposa trabalha em casa fornecendo alimentação e que a filha também cantou está desempregada as quentinhas tem garantido o básico para a família nós nos mobilizamos em entregar comida nas empresas e comércio a minha esposa Rosilene cozinha com a filha da minha filha Victoria com d'água e canta comigo na Tijuca e eu entrego de carro explica o intérprete Vantuir fala um pouco de sua trajetória para o jornal Dia fui ferroviário durante 15 anos e tenho mais uns 10 mais uns 10 anos em outras empresas larguei tudo por causa da música canta nossa porcaí desde 1987 relembra e detalhe de 87 a 94 apoio do Dominguinhos do Estácio de 1995 a 2020 canta um grupo especial foram 8 escolas um grupo especial mais 15 anos no carnaval fora de época de Uruguaiã na Rocha Nois Vantuir Vantuir conta que levou o nome do Brasil várias vezes para o exterior ele esteve 4 anos na Paris School Alvo Samba de Londres e fez viagens pelo Japão levou o samba 4 anos seguidos para o Canadá outros 6 na França Espanha Portugal Suíça e nos Estados Unidos esteve umas 10 vezes sempre tive uma vida tranquila mas agora estamos vendo este filme que nos trouxe muitas dificuldades mas estão sobrevivendo com muita luta em união familiar diz Vantuir Alô Caxias quem quiser dar uma força para o Vantuir é só pedir a Quintinha que o Arthur chama de Papa Dodô feita pela Rosilene com todo capricho se liguem na missão os pedidos podem ser feitos nos telefones 21 que é o DVD aqui do Rio 982352300 repetindo 982352300 e 2654 266340 repetindo 2654 6340 o cenário também está bastante difícil para Felipe Lemos de 31 anos casado e com um filho de apenas 8 meses é o primeiro mestre de sala da Unísio da Tijuca ele conta que a situação só não ficou pior porque conseguiu receber o auxílio emergencial que acabou no dia 31 de dezembro consegui receber todas as parcelas do auxílio o que me impediu de receber recursos da Lei Aldir Blanc explica Felipe recebi muitas fraldas doadas de amigos e graças ao auxílio emergencial do governo conseguimos manter tudo em ordem com dificuldades mas conseguimos disse Felipe perguntado sobre ter o Samba nas veias e este ano não ter carnaval Felipe responde difícil demais este mês está sendo mais carnaval é a minha vida eu sempre sonhei em viver da minha arte de mestre de sala e em 2020 completei 10 desfiles como mestre de sala principal de uma escola do grupo especial 10 anos vivendo apenas da renda do carnaval estar nesta situação é triste mas tenho fé que voltaremos a sambar e sorrir disse Felipe trabalho para o ano todo o impacto positivo do carnaval na cidade é destacado pelo economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação de Couto Vargas IBRI FGV Marcial Balaciano segundo ele as escolas de samba contribuem para movimentar a economia carioca durante todo o ano não só nos dias de carnaval as escolas tem impacto o ano inteiro na indústria do carnaval com diversos tipos de produções trabalhando os barracões nas quadras e movimentando a economia formal e informal disse para se ter uma ideia segundo Balança Rio Tour 2,1 milhões de turistas marcaram presença na folhinha de 2020 injetando 4 bilhões de reais no período 8% a mais do que no ano passado o que é a Lei Aldir Blanc a Lei Aldir Blanc sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho de 2020 foi destinada a profissionais do setor cultural como artistas contadores de história e professores das escolas de arte e capoeira pagam por meio dos governos estaduais em 3 parcelas mensais de 600 reais ao todo já foram transferidos cerca de 3 bilhões de reais para estados e municípios auxiliares aos pequenos artistas e espaços culturais os recursos destinados por meio da lei segundo o governo federal também podem ser utilizados para pagamento de auxílio mensal para manutenção de espaços artísticos em valores que variavam de 3 mil a 10 mil reais os contemplados com os recursos podem ser confiados no link http www.rio.rj.gov.br barra d l stat que é st a t e c barra agora o numeral 10.112 barra outro numeral 119 10 668 repetindo o numeral 119 10 668 barra 430 430 7741 repetindo o numeral 430 7741 barra contemplados lab cujas letras são cujas letras L A e B são maiúsculas e contemplados começam com a letra C maiúscula 2020 2020 2020 que é 2020 que é 2020 numeral 2020 ponto pdf repetir http 2.2 barra www.rio.rj.gov.br barra d ls tatic t a t c numeral não perdão barra desculpa barra aí sim numeral 10, 112, repetindo 10, 112, barra, outro numeral 119, 10, 668, repetindo o numeral 119, 10, que é o número 10, né? 668, quer dizer, 668 no caso Barra, outro numeral 430, 77, 41, repetindo o numeral 430, 77, 41, barra Contemplados, com C maiúsculo E o resto com letra minúscula, né? LAB, maiúsculo 2020, quer dizer, 2020, né? Número 2020 Ponto PDF, repetindo Contemplados, com C maiúsculo LAB, maiúsculo 2020 Ponto PDF Tá? 2020, quer dizer, o numeral, né? 2020 Muito bem É dada a largada ao Carnaval 2021 Que tem programação intensa na web Bloco, fogo e paixão agitou os foliões pelo Instagram Neste domingo Confira a agenda com programação virtual de blocos de shows Ou abre alas que o Carnaval virtual do Rio quer passar Em 2021, os cariocas que costumam preencher com alegria as noites ou as ruas de norte a sul da cidade Tem um novo ponto de concentração A internet Diversos blocos e escolas de samba programam lives ao longo dos dias de folia Para começar, na manhã deste domingo O bloco, fogo e paixão deu start na celebração com muita música brega e animação via Instagram É o Carnaval do distanciamento e da saudade, mas também da saúde A gente não podia fazer qualquer movimento para colocar vidas em risco Por isso, muita gente começou a pedir uma live Conta João Marcel Oliveira, batuqueiro E um dos organizadores do bloco Que arrasca cerca de 30 mil pessoas no Largo de São Francisco Na região central da cidade E tem cerca de 130 pessoas nos bastidores Entre cantores, integrantes da bateria sem início Equipe técnica e dançarinos As breguetes Dessa vez, Matheus von Krüger Ou Matheus von Krüger Um dos vocalistas do grupo Trocou o calor das ruas pelo oferto virtual Características destes tempos de distanciamento E atuou como mestre de sermões do evento Recebendo outros integrantes para participações especiais Em formato caseiro, a live no Instagram E incentivar a permanência das pessoas em casa Sem perder a animação E a essência da folia Uma festa democrática Que atinge todas as idades, gêneros e cresços Os foliões, por sua vez Aproveitaram a festa em suas casas Mandando comentários pelo chat da live Dona Tia Live A cantora Mariana Guedes Grávida de 37 semanas Compartilhou de um sentimento Que os foliões desejam A gente queria que todo mundo estivesse se abraçando Mas, como João explica É o momento de preservar a saúde de quem amamos Para se lembrar no futuro Isso vai passar E se preparem Que no próximo Carnaval A gente vem com uma sede danada João ainda relembra a trajetória do bloco Que completa 11 anos de história E permeia as nuances da música brega Eles vão de Vando Que apadrinou o bloco no segundo ângulo de desfile Até Rosana Fafá de Belém Fagner e Reginaldo Ross Além de músicas da nova geração Do sertanejo e forró Como Barões da Pisadinha É uma festa muito democrática O bloco começou em rodas de violão de amigos Que tocava em outros blocos Quando alguém percebeu que a música brega Era a mais animada Então a gente decidiu fazer um bloco modesto Mas no primeiro ensaio da bateria Já apareceram 50 ritmistas O pessoal entendeu que o brega Não significa feio O brega é muito colorido Muito romântico Brega é elogio Aqui no João Mas não é só o Fogo e Paixão O bloco Fogo e Paixão Que vai movimentar a internet Doante Carnaval A Sebastiana Também tem uma programação 100% online A associação Lançou na última sexta 10 listas musicais dos blocos Simpatia é Quase Amor Suvaco do Cristo Barbas Carmelitas Escravos da Mauá Meu Bem Volto Já Gigantes da Lira Virtual E o Baile da Sebastiana Nós sentimos saudades da folia Mas temos que ser prudentes e responsáveis Vamos fazer o Carnaval em casa Diz Rita Fernandes Presidenta da Sebastiana Que ainda vai promover também oficinas virtuais No domingo de Carnaval Pelo canal da Casa Bloco No Youtube Adereços carnavalescos Como o Suvaco do Cristo Instrumentos musicais Com materiais reciclados Com simpatia a Quase Amor E curto-circuito Brincadeiras infantil Circenses Com os gigantes da Lira Programação O Carnaval Virtual do Rio Só está no início Muitos blocos e histórias de samba Planejam atividades online Tanto no Instagram Como no Youtube Cantoras consagradas com o Iber Sangalo Cláudia Leite e Preta Gil Também vão movimentar a internet Confia a agenda das atividades divulgadas Até o momento Sexta-feira de Carnaval Dia 12 de Fevereiro 9 da noite Amigos da Onça Transição pelo Youtube Do Teatro Riachuelo Na Cinelândia Quer dizer É próximo a Cinelândia No caso Sábado de Carnaval Dia 13 de Fevereiro 11h30 da manhã Cordão da Bola Preta Transição pelo Youtube Do Bola Preta E do Teatro Rival 5h30 da tarde Iber Sangalo de Cláudia Leite Transição no Youtube E Instagram 7h da noite Baile do Céu na Terra Transição pelo Youtube E Facebook do Bloco Domingo de Carnaval 14 de Fevereiro 3h da tarde Cordão do Boitatá Transição pelo Youtube Do Teatro Riachuelo 3h da tarde Viradão do Carnaval Verde Rosa Da Estação Primeira de Mangueira No Youtube Da Agremiação 4h da tarde Bloco da Preta Transição pelo Youtube Vários horários Carnaval Sebastião Oficiência diversas Transição pelo Youtube Da Casa Bloco 2h da Carnaval Dia 15 de Fevereiro 3h da tarde Viradão do Carnaval Verde Rosa Da Estação Primeira de Mangueira No Youtube Da Agremiação Terça de Carnaval 16 de Fevereiro 3h da tarde Viradão do Carnaval Verde Rosa Da Estação Primeira de Mangueira No Youtube Da Agremiação As 9h da noite Live da Agitue A-G-Y-T-O-E Com acento circunflexo no E Transição Ah não Agitue Desculpa Agitue A-G-Y-T-O-E T-O-E Desculpa T-O-E Com acento circunflexo no E Transição pelo Youtube Do Teatro Riachuel Sábado 20 de Fevereiro 6h da tarde Multibloco Carnaval Taon Premissão pelo Youtube do Bloco Boutantan Deve receber na quarta-feira Novo lote de insumos para a vacina Segundo informou No domingo dia 7h do governo do estado de São Paulo A carga está no aeroporto de Pequim Pronta para o embarque O Instituto Boutantan Na capital paulista Deverá receber na quarta-feira dia 10h Um novo lote de insumos vindos da China Para a produção da vacina Coronavac Contra a Covid-19 Segundo informou Neste domingo o governo do estado de São Paulo A carga está no aeroporto de Pequim Pronta para o embarque O lote tem 5,6 mil litros De insumo farmacêutico ativo IFA Ou IFA Produzido na China Pela biofarmacêutica Sinovac Parceiro do Tantan No desenvolvimento da vacina A matéria-prima permite a produção em São Paulo De mais 8,7 milhões de doses de imunizantes Que serão destinadas Ao plano nacional de imunizações PNI Na quarta-feira 5,4 mil litros de IFA Foram recebidos em São Paulo Da mínima fornecedora Suficientes para a produção de 8,6 milhões de doses Da vacina Coronavac Somadas As cargas permitiram a fabricação De 17,3 milhões de doses de imunizantes Que começam a ser entregues ao Ministério da Saúde A partir do final deste mês A previsão do Instituto é que A produção de vacinas contra a Covid-19 Alcança até 600 mil doses diárias Com as duas remessas de matéria-prima Em janeiro, segundo o governo de São Paulo O Butantan entregou 8,7 milhões de vacinas Com a Anavac ao Ministério da Saúde Com 6 milhões de doses no dia 17 900 mil no dia 22 E 1,8 milhão no dia 29 Estudantes fazem a segunda prova Da versão digital do Enem Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais da Música de Teixeira Inep Cerca de 93 mil candidatos optaram pelo exame digital Na zona norte do Rio Houve pouca movimentação de estudantes A aplicação das doses do Exame Nacional do Ensino Médio Enem terminou neste domingo A segunda prova digital teve 90 questões de matemática e ciências da natureza Na semana passada, os estudantes fizeram a primeira prova Com perguntas de linguagens, ciências humanos e redação Cerca de 93 mil candidatos optaram por fazer o teste na versão digital Entre eles está o estudante do Enem do Civo Santos, de 20 anos Que espera conseguir uma vaga para cursar Educação Física O jovem fez a prova na Universidade de Vegas de Almeida Na Tijuca, na zona norte do Rio Escolhi a versão digital porque é o que a gente está mais acostumado ultimamente Essa é a digital mais moderna Achei que fosse ser mais fácil Estou mais acostumado a ler e estudar pelo celular, computador, disse o amigo Outro motivo para o jovem escolher do Exame Digital Foi a Panda Emia do Nocturnal Virus Com a possibilidade de fazer de uma forma mais correta O distanciamento social na sala de prova O uso de máscara de proteção é obrigatório Os alunos também estavam tendo a temperatura ferida E tiveram as mãos higienizadas com álcool 70 A minha sala na semana passada Só tinha 7 alunos E cabiam cerca de 30 Então foi tranquilo para fazer o distanciamento social, computador Na semana passada, aproximadamente 30 mil estudantes Compareciam em seus locais de prova para realizar o exame O que representa apenas 32% dos inscritos A estudante Maria Fernanda Santiago Cardoso, de 27 anos Também foi à Universidade da Tijuca para fazer a prova A jovem falou sobre os pontos positivos e negativos do modelo digital do Enem Confesso que me senti um pouco enganada Achei que poderia fazer a edição digitada no computador Quando me inscrevi para a versão digital Mas tive de me inscrever Mas tive de escrever manualmente, normal Mas em compensação, agora a gente não precisa mais marcar o cartão resposta Não perde mais tempo fazendo isso Isso é bom Dá para aproveitar esse tempo e fazer uma prova mesmo Os portões abriram às 11 e meia da manhã e fecharam uma hora da tarde Os estudantes têm até as 6 e meia da tarde para concluir o exame A versão impressa do Enem foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro A festa na piscina na zona oeste do Rio é interditada por Fiscais da Prefeitura Desde 15 de janeiro já foram feitas 900 e, ou melhor, desculpa Foram feitas 397 inspeções, aplicadas 204 infrações e realizadas 35 interdições A prefeitura interditou a Super Pool Party Uma festa produzida pelas empresas Friends Events e Town Islands Na manhã deste domingo O evento não tinha licença sanitária Desrespeitava as normas de proteção à vida Para tentar driblar a fiscalização Os organizadores só divulgaram o local em Vargem Pequena Por volta das 9 horas da manhã A operação foi uma parceria da Secretaria de Ordem Pública Com a Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal e a Polícia Militar Fazendo um monitoramento com inteligência Para impedir que essas festas aconteçam Buscar responsáveis pela organização desses eventos Contribuindo para a morte de pessoas e responderam por seus atos Fazendo ações, inclusive a posteriori Constatando que o evento foi realizado Empresão de multados e poderão até ter seus alvaros caçados Declarou o Secretário Municipal de Ordem Pública a Beira no Carnaval De acordo com a pasta, desde 15 de janeiro já foram feitas 397 inspeções Aplicadas 204 infrações e realizadas 35 interdições Na noite deste sábado, a Vigilância Sanitária em operação de fiscalização Em parceria com a Secretaria de Ordem Pública Interditou a boate Red 9 no centro, onde funcionava o espaço Franklin Agentes constataram aglomeração em pista de dança, som alto e consumo de bebidas em pé A casa recebeu uma multa de R$ 2.812,14 Rio volta ao estágio de normalidade Após mais de 24 horas em mobilização A previsão para este domingo é de chuva, de fraca a moderada A cidade voltou às 10h10 da manhã deste domingo ao estágio de normalidade Depois ficar mais de 24 horas em mobilização por causa das chuvas Que tem cair desde sexta-feira Apesar da diminuição no volume, a previsão para hoje é de chuva fraca Quer dizer, no caso a previsão para domingo, dia 7 É de chuva fraca, moderada, até o fim do dia De acordo com a alerta Rio, a máxima do dia deveria ter sido de 29 graus E a mínima deveria ter sido de 17 graus A marinha emitiu alerta de ressaca Já que as ondas podem chegar a 3 metros de altura Até as 3 horas da manhã desta segunda-feira, dia 8 Previsão para os próximos dias Domingo, mínima de 17 e máxima de 29 graus Chuva de fraca a moderada Esta segunda Mínima de 18 graus e máxima de 28 graus Chuva de fraca a moderada Terça Mínima de 19 e máxima de 29 graus Chuva de fraca a moderada Quarta Mínima de 20 graus e máxima de 31 graus Sem chuva Quinta Mínima de 20 graus e máxima de 33 graus Chuva de fraca a moderada A chuva que caiu neste sábado voltou a interditar a Avenida Niemeyer na zona sul do Rio A Viz, graças a que a ligação lançou ao Leblon, ficou fechada nos dois sentidos por cerca de nove horas Das duas à tarde às onze horas da noite A Viz está funcionando com o sistema Apareciga, próximo ao Morro do Vidigal, por causa de obras emergenciais, é já o Rio na encosta Segundo o Centro de Operações Desde sexta-feira, o Rio teve 62 ocorrências por causa da chuva, como bolsões e acúmulo de água, alagamento e queda de árvores Das três à tarde de sexta-feira às sete horas da noite de domingo, ou melhor, de sábado, desculpa Toda a cidade registrou, em média, 68,4 milímetros de chuva, o que representa o 58% do que costuma chover, em média, em todo mês de fevereiro, que é 116,8 milímetros Confira onde mais choveu e o acumulado nas últimas 96 horas, ou seja, as 10h35 Número 1, Grota-Funda, Grota-Funda, 112,2 milímetros Foi a primeira colocada A segunda colocada, Muda, 102,6 milímetros A terceira colocada, Tijuca, 95,8 milímetros A quarta colocada, Guaratiba, 90,8 milímetros E a quinta colocada, Grajaú, 89,8 milímetros Na verdade, os bairros onde choveram mais Onde teve o número de milímetros De chuva Mundo e Ciência CoronaVac China aprova o uso da vacina para toda a população no país O imunizante já foi aplicado em pessoas de setores de importância mais expostos ao coronavirus Mas a autorização anunciada neste sábado permite o alcance geral Pequim As agências reguladoras da China autorizaram com condições A comercialização de uma segunda vacina contra o coronavirus A CoronaVac do laboratório Sinovac Anunciou a empresa farmacêutica neste sábado A aprovação aconteceu depois de vários testes dentro da China Em países como Brasil e Turquia Embora os resultados em termos de eficácia e segurança Ainda necessitem de confirmação plena Afirmou a Sinovac em um comunicado A vacina já foi aplicada em pessoas de setores de importância Mais expostos ao coronavirus Mas a autorização anunciada neste sábado permite que alcance toda a população A aprovação do fármaco da Sinovac acontece depois da autorização concedida ao outro laboratório chinês Sinovac em dezembro para a distribuição de sua vacina De acordo com a Sinovac, os testes no Brasil mostram que a vacina tem eficácia de 50% na prevenção dos contágios E de 80% nos casos que exigem hospitalização A China tem como objetivo alcançar a marca de 50 milhões de vacinais até meados de fevereiro Além disso, o país onde o CoronaVac surgiu em dezembro de 2019 Deseja fornecer seus fármacos anti-COVID a outros países Uma espécie de diplomacia da vacina, o que provocou receio internacional A nova variante de COVID-19 é detectada em 8 pacientes de Belém Diante da descoberta, medidas mais severas de isolamento social poderão ser adotadas nos próximos dias No entanto, está afastada a hipótese de lockdown até o momento A nova cepa da COVID-19, originária do estado do Amazonas Considerada pelos pesquisadores como mais contagiosa Foi encontrada agora em Belém e Pará 8 pacientes foram diagnosticados na capital paraense A variante P.1 Diante da descoberta, medidas mais severas de isolamento social Poderão ser adotadas nos próximos dias No entanto, está afastada a hipótese de lockdown até o momento Das 8 pessoas que testaram positivo para a P.1 5 são de Manaus Uma manauara morreu Dois Belémens tiveram sintomas leves E outros 5 apresentaram o estágio mais grave da doença Os casos mais confirmados Ou melhor Os casos foram confirmados pelos pesquisadores do Laboratório de Genética Humana e Médica LGHM Na Universidade Federal do Pará Em parceria com o Instituto Vale Os especialistas que acompanham o estudo da evolução do Novo Chornavaz Garantem que a variante achada no começo do ano em Manaus Tem potencial para infectar pessoas que já tiveram a Covid-19 Contudo, a análise aguarda um laudo mais conclusivo A nova variante já responde por cerca de metade das novas infecções na capital da Amazônia Caso da nova cepa, também foram detectados em São Paulo Em pacientes com histórico de viagem ou residência em Manaus Segundo os pesquisadores, a genotipagem do vírus foi realizada em um estudo Que colheu a amostra de 80 pacientes na capital paraense Ou seja, com essa amostragem Ao menos 10% dos pacientes com Covid-19 em Belém, Pará Podem estar com a infecção pela P.1 Do total, 14 pacientes foram diagnosticados com a cepa P.2 Que é proveniente aqui do Rio de Janeiro Na próxima semana, os pesquisadores partirão para a segunda fase do estudo Com uma amostragem de mil pacientes Que estiveram em contato com as pessoas diagnosticadas com a variante A transmissão comunitária da nova cepa Foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém, Pará SESMA Isso quer dizer que Mesmo que a pessoa não tenha tido contato com alguém do estado de vizinho Pode ter sido infectada por um belenense Bloqueio total Em coletiva imprensa no início da tarde nesta sexta-feira, dia 5 O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues do PSOL Falou dos casos e também descartou um novo bloqueio total das atividades na cidade No entanto, ele reconhece que a decisão será tomada em conjunto com o governo do estado E com especialistas em saúde pública Para Edmilson até agora, não há necessidade de ser recretado do lockdown Porém, ele pede que as medidas já impostas no decreto estadual Publicado na semana passada Sejam respeitadas para garantir a prevenção da população Essa decisão não pode ser só minha Vamos conversar com a equipe técnica de saúde Espero que não tenhamos de endurecer as medidas Mas não posso garantir ainda Disse o prefeito Não vou me acovardar se avaliarem que medidas mais rígidas serão necessárias Mas, da minha parte, não tem o bloqueio total Declarou Edmilson Recomendações da Secretaria A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, CESPA, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, DDS E emitiu uma outra técnica com recomendações para ações de prevenção em portos e aeroportos do Pará Indicados a passageiros oiundos de Manaus e da região oeste do estado A partir desta sexta-feira, 47 profissionais da região sanitária cumpriram o revezamento para fazer a barreira sanitária no aeroporto de Ransóis de Belém pelos próximos 30 dias Este será o primeiro momento da ação, que ainda será extensivo aos portos A medida foi necessária após a confirmação de dois casos da nova CEPA da Covid-19 Identificados pelo Instituto Evandro Chagas, no município de Santarém, no último dia 29 de janeiro A variante que circulou na Amazônia foi apontada como uma das ações para o colapso no sistema de saúde do estado vizinho Os objetivos dessas medidas sanitárias são Garantir a preservação de vírus e impedir o avanço da Covid-19 em território parâneo No aeroporto de Ransóis de Belém, os passageiros oiundos do Amazonas e da região do Baixo Amazonas Passaram a ser submetidos à entrevista pelas equipes da SESCLA Em que esclareceram se tiveram contato breve com as pessoas suspeitas e ou doentes E se apresentaram sintomas nos últimos sete dias Os dois primeiros casos da variante brasileira da Covid-19 em Pará Foram confirmados no dia 29 de janeiro em Santarém, na região do Baixo Amazonas A região está em lockdown desde o dia 1º de fazer os pacientes são Um homem de 58 anos e uma mulher de 26 Mulher é presa na estação Cidade Nova do metrô do Rio Tentando vender bicicleta furtada em Ipanema Ela anunciou o veículo em um site de compra e venda pela internet Pelo menos da metade do valor original Policiais da 14ª delegacia policial no Leblon Prendendo em flagrante na noite de sexta-feira Uma mulher que estava tentando vender uma bicicleta elétrica furtada E para nenhuma razão a sul do Rio Maria Gabriela Ginu Mendes Barbosa, de 24 anos Anunciou o veículo em um site de compra e venda pela internet E foi capturada no momento em que estava repassando o produto na estação Cidade Nova do metrô De acordo com a delegada Natasha de Oliveira, titulada na 14ª delegacia policial A bicicleta foi furtada no dia 29 de janeiro Quando estava estacionada na rua Visconde de Pejá 174 O preço de mercado do veículo elétrico é de 3,24 mil reais Mas estava sendo anunciado no site por 1,4 mil reais Os policiais realizam um constante monitoramento no crime de furto de bicicleta elétrica Que vem sendo cada vez mais frequente Tanto que em janeiro deste ano Realizaram a prisão de membros do mesmo grupo criminoso que Maria Destaca a delegada Os policiais chegaram até a mulher depois da dona da bicicleta Reconhecer o veículo no site de compra e venda Após ser presa, Maria Gabriela foi autuada por receptação qualificada Senado se prepara para o julgamento político de Trump por ataque ao Capitólio A partir desta terça-feira, o ex-presidente dos Estados Unidos Enfrentará o seu segundo processo no Senado Washington Um ano depois do primeiro julgamento político, o ex-presidente Donald Trump Enfrentará a partir desta terça-feira, dia 9, um segundo processo no Senado Cujos integrantes devem determinar se ele incitou ou não a ataque ao Capitólio Que deixou cinco mortos em janeiro O ex-senado 2 também entrava em território polêmico e inexplorável ao julgar Um presidente que não está mais no cargo Trump continua gravitando ao redor do Partido Republicano Apesar de ter deixado a Casa Branca Mas, hoje, parece politicamente enfaquecido No centro dos procedimentos da próxima semana estar O ataque de 6 de janeiro, quando centenas de partidários de Trump invadiram o Congresso Enfrentaram a polícia e tentaram impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden O levante que, segundo alguns congresistas democratas, foi uma tentativa de golpe Protagonizada por terroristas domésticos Foi descrito como o maior ataque à democracia americana desde a Guerra Civil de 1860 A ação deixou os membros do Congresso em choque A ação tão enfurecida que os democratas iniciaram de maneira imediata O processo de destituição contra Trump Duas semanas antes do fim de seu mandato Em 13 de janeiro, a Câmara de Representantes o acusou de incitação à insurreição Que transformou Trump, no primeiro presidente americano A ser submetido duas vezes a um julgamento político Nenhum outro comandante em chefe foi tão desonrado Nenhum presidente dos Estados Unidos, no entanto, foi condenado em um julgamento de impeachment no Congresso E, provavelmente, esta não será a exceção Um dos principais objetivos dos democratas que defendem o julgamento político Seria conseguir que Trump não possa mais ocupar um cargo elitivo no futuro Os canais de televisão americanos cobriram o ataque ao Congresso ao vivo Alguns vídeos que circularam na internet mostraram participantes da imersão ao Capitólio Repetindo que Trump nos caiu aqui Os críticos do ex-presidente afirmam que ele violou o julgamento ao incitar o ataque de seus partidários O republicano e seus aliados argumentam que o julgamento é inconstitucional Porque o Senado pode condenar e destituir um presidente em exercício, mas não um cidadão comum Essa abordagem permitiu à equipe de defesa e aos senadores republicanos evitar a necessidade de defender os suítes e diatribos de Trump no período prévio ao ataque A presidenta da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, que reuniu uma equipe de nós democratas para atuar como relatores do julgamento político Afirma que não condenar o ex-presidente prejudicaria a democracia americana Veremos se este Senado é corajoso ou covarde, afirmou Pelosi na quinta-feira Barril de polva Condenar Trump exige o voto de mais de dois terços dos senadores O que significa que 17 republicanos precisarem votar ao lado dos 50 democratas Algo pouco provável Mas o ex-presidente tem muito a perder com o julgamento, que será exigido ao vivo Embora conserve uma sólida base de apoio, os distúrbios provocaram uma forte queda em sua popularidade O que não é bom para um homem de 64 anos que almeja disputar as eleições presidenciais de 2024 Em um relatório prévio ao julgamento que resume seus argumentos, a equipe de nove democratas reunida por Pelosi Acusa Trump de fabricar um barril de polva, riscar um fóssil e depois buscar uma vantagem pessoal do caos resultante Também sinalizaram a intenção de utilizar várias declarações públicas incendiárias do próprio Trump Incluindo seu discurso de 6 de janeiro anterior aos discursos Pronunciado para uma multidão de simpatizantes perto da Casa Branca E no qual pediu que as pessoas demonstrassem força Vocês nunca terão nosso país de volta com fraqueza, disse Trump Antes de pedir aos manifestantes a lutar como um inferno Os advogados de defesa priorizaram dois pontos Que o julgamento é discutível porque Trump não pode ser destituído de um carro que não ocupa mais E que o ex-presidente utilizou seu direito à livre expressão Quando expressou dúvidas sobre o resultado eleitoral Assim como quando pronunciou o discurso inflamado de 6 de janeiro Os parâmetros de julgamento ainda não foram estabelecidos Os democratas não anunciaram que provas utilizarão Nem as pessoas que pretendem convocar como testemunhas, por exemplo Os policiais que trabalhavam no capitólio Mas o convite para que Trump testemunhe no julgamento Foi rejeitado pela equipe do ex-presidente De acordo com a imprensa americana Os democratas não consideram a ideia de obrigar Trump a comparecer ao processo Os republicanos divididos sobre a futura orientação do partido Não desejam aprofundar ainda mais suas divergências com este episódio Muitos democratas pretendem priorizar os acordos com a oposição Para aprovar o gigantesco pacote apresentado pelo presidente Biden Para combater a pandemia de Covid-19 Joe Biden diz que não vai suspender sanções até que Irã siga os compromissos O presidente dos Estados Unidos indicou que os iranianos deveriam parar de enriquecer urânio primeiro O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Diz que não suspenderá sanções contra o Irã Até que a República Islâmica cumpra com seus compromissos nucleares Não, respondeu Biden em uma entrevista ao canal CBS Que é a CBS Ao ser questionado sobre a possibilidade de retirar sanções impostas Até na tentativa de obrigar o país a voltar a negociar e salvar o corpo nuclear Ele acenou com a cabeça quando o jornalista perguntou se os iranianos deveriam parar de enriquecer urânio primeiro O acordo de 2015 entre o Irã e várias potências está por um fio desde 2018 Depois da decisão do ex-presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do pacto E voltar a impor sanções até Irã Um ano depois, o Irã suspendeu o cumprimento de vários compromissos incluídos neste acordo O governo de Biden expressou sua vontade de reincorporar os Estados Unidos ao acordo Mas insiste que antes de tudo o Terã deve cumprir totalmente seus compromissos Em 4 de janeiro, Irã anunciou que havia acelerado seu programa de enriquecimento de urânio para 20% de pureza O que supera muito os 3,67% permitidos pelo acordo Mas é muito baixo para produzir o batom batom Conlurbe remove 5 toneladas de resíduos em operações de limpeza nos BRTs da Zona Norte do Rio Ao todo, 9 estações passaram pelo serviço de despoluição Galeão, Tonjubinho 1, Maré, Olaria, Pedro Taxi, Marambaia, Vila Cosmos, Mais Lobo, Ibiapina e Pinto Teles Acompanhei o município de limpeza urbana com o Lurbe Coletou 5 toneladas de resíduos em operações de limpeza urbana neste sábado, dia 6 Abrangendo o percurso de pelo menos 9 estações de BRTs da Zona Norte do Rio Galeão, Tonjubinho 1, Maré, Olaria, Pedro Taxi, Marambaia, Vila Cosmos, Vaz Lobo, Ibiapina e Pinto Teles Passaram pelo serviço de despoluição Além da remoção de lixo, foram realizados serviços da reição, limpeza de caixas de ralo e roçada A equipe formada por 50 garistas limpou 152 caixas de ralo ao longo de 4 sarjetas E ainda efetua a roçada em 6.210 m² de extensão Muito bem República Democrática do Congo anuncia ressurgimento do ebola Após declarar o fim desta epidemia em novembro, o país registrou a morte de uma mulher que apresentou no dia 1 de fevereiro Os sinais típicos da doença, segundo o ministro da saúde congolês A República Democrática do Congo, RDC, anunciou neste domingo o ressurgimento da doença causada pelo virus ebola no leste do país Após a morte de uma mulher, três meses depois de declarar o fim da última epidemia Temos outro episódio da doença do virus ebola no leste Na zona de saúde de Biena, em Kivu do Norte Disse ministro da saúde congolês, Eteni Longondo, ao canal estatal RTNC É uma agricultora, esposa de um sobrevivente do virus ebola Que apresentou no dia 1 de fevereiro os sinais típicos da doença E morreu dois dias depois, acrescentou Em novembro, a RDC declarou oficialmente o fim da centésima primeira epidemia de ebola de sua história No total, a epidemia atingiu 130 pessoas, causando 55 mortes Segundo contagem feita pela Organização Mundial da Saúde, OMS Este número foi muito baixo em comparação com a epidemia de febre hemorrágica anterior no leste da RDC Com mais de 2.200 mortes de agosto de 2018 até o final de junho de 2020 A segunda maior taxa da história, desde que o virus desta doença apareceu pela primeira vez em 1976 Prefeitura reforça patrulhamento no arporador para coibir a aglomeração Operação integrada pela CEOP impede desordens, atividades e eventos não autorizados na praia A Prefeitura do Rio realiza, desde sábado dia 6, operação especial com reforço no efetivo da Guarda Municipal Para promover o ordenamento urbano e coibir desordens, atividades e eventos não autorizados Que possam gerar aglomeração na praia do arporador na zona sul da cidade Como resultado, os agentes dispersaram na madrugada de Chuminho de A7 Entre 1 da manhã e 2 horas da tarde, um grupo de aproximadamente 80 pessoas Que se reuniam na altura do posto 8 em Ipanema para participar de um luau que aconteceria na pedra do arporador A ação contou com a participação do combo integrado pela CEOP Que atuava na região com agentes de controle urbano, coordenação de reboques, vigilância sanitária, assistência social e 23º Batalhão do Político Militar no Leblon Esta integração com a PM e a apresentação suspensiva da Guarda Municipal nas ruas É muito importante para uma pronta resposta neste tipo de ocorrência Sempre com foco na proteção do cidadão Afirma o secretário municipal de ordem pública, Bruno Carnaval O comboio percorreu a praia do arporador, a praia de Ipanema, entre os postos 8 e 9 e outros pontos de Copacabana Resultando na retirada de 3 ambulantes irregulares Apreensão de 4 garrafas de vidro e um botijão de gás Além da inspeção em boas e atendimento a 13 pessoas em situação de rua Três veículos também foram multados e dois deles removidos por estacionamento irregular Como medida vai reduzir o fluxo de pessoas no arporador A Guarda Municipal antecipor o horário de fechamento do Parque Garota de Ipanema Das 7 horas da noite para as 4 horas da tarde, no sábado, dia 6 e neste domingo, dia 7 Os agentes orientam visitantes e frequentadores para o esvazenamento do parque no horário previsto Durante o patrulhamento realizado também nos acessos pela rua Francisco Otaviano E na Avenida Francisco Bering, até a altura da Praia do Diabo Recebemos informação sobre a realização de um luau que aconteceria no arporador E estamos atuando para coibir este tipo de evento que não foi autorizado pela prefeitura Ele será devidamente impedido pelas nossas equipes durante o patrulhamento preventivo na ordem Disse comandantes da Guarda Municipal, o Inspetor-Geral Ricardo Soares A Guarda Municipal atuou com efetivo 71 guardas municipais da Coordenadoria Regional do Sul E dos Grupamentos Especiais Tático Móvel, GDM De Guardas Motociclistas, GGM De Cães de Guarda, GCG E de Operações Especiais, GORE Concurso de Fotografia da Aliança Francesa abrirá inscrições no Rio Reflexos é o tema deste ano do Pre-Foto Aliança Francesa As inscrições para o Pre-Foto Aliança Francesa Que comemora 10 anos de realização Começam na próxima quarta-feira, dia 10, no Rio O concurso Nacional de Fotografia tem este ano o tema Reflexos Propõe a reinterpretação da essência da foto Diante das transformações do mundo contemporâneo e dos desafios atuais O Sertã vai oferecer ao primeiro blocado Uma viagem a Paris, capital da França, com direito acompanhante Os classificados nos três primeiros lugares Participaram também de uma exposição coletiva Na galeria da Aliança Francesa em Botafogo As inscrições ficam abertas até as 11h59 da noite do dia 10 de abril Através do site www.prixfotoaf.com.br Lembrando que foto com ph Repetindo www.prixfotoaf.com.br O concurso é realizado pela Rede das Alianças Francesas do Brasil Em parceria com a Air France do Hotel Santa Tereza E está aberta a fotógrafos profissionais e amadores Maiores de 18 anos de idade de qualquer nacionalidade Desde que residam no Brasil E que apresentem propostas artísticas originais ou experimentais Abstratas ou documentais Não poderão participar fotos premiadas em outro concurso O segundo lugar acertamos e ganhará um fim de semana para duas pessoas No Santa Tereza Hotel RJ M Gallery Ou M Gallery E o vencedor do Prêmio do Julho Popular Receberá a bolsa de um semestre na Aliança Francesa O concurso conta com o apoio cultural da Foto Rio Um dos mais importantes festivais de fotografia da América do Sul Entre outras instituições De acordo com a informação da assessoria de imprensa Da Aliança Francesa do Rio Depois do preenchimento online da ficha de inscrição Os participantes deverão enviar também pela internet Séries de 10 fotografias coloridas ou preto e branco Sob o tema reflexos Ilustrado por uma fotografia da série Terra d'água do fotógrafo francês Venou a Fournier Ganhador da edição de 2013 As imagens poderão ser manipuladas ou não E deverão ser no tamanho máximo De 2 megas em formato JPG E obtidas por meio de equipamento analógico Que a câmera de qualquer formato Pinhole outra técnica ou digital Reflexos O tema reflexos da 10ª edição do Prix ou do Prifotor Aliança Francesa Foi estreado na obra do fotógrafo Benoit Fournier E destaque é que o reflexo está nas bases da fotografia Desde sua invenção no século XIX Quando era necessário captá-lo da luz Sob uma superfície para se produzir uma foto Mesmo depois do aparecimento das câmeras digitais E smartphones A fotografia continua sendo feita de reflexos E no atual momento de Panda e Mia do Notion of Eyes Ela segue sendo um instrumento importante Não só para retratar Mas sobretudo denunciar os impactos Nas sociedades e em suas relações No ano passado Sob o tema fronteiras O concurso recebeu mais de 200 coleções De trabalhos de participantes inscritos Vencedor do Juro Oficial em 2019 Foi o Cearense Os Mago Gonçalves Os Reis Fili Com a série A Sobrevivência dos Vagalunos Na 2ª colocação Ficou a Carioca Aqui de Paranaguá Com a série Tempo Presente O prêmio do Juro e Popular Foi concedido a Juliana Mota de Mesquitas Nossa e Burro do Rio Pelo ensaio Olhar Fronteiriço Ganhou destaque ainda O ensaio Favelicidades Luz do Altar do Rio Ao qual foi conferida a menção honrosa Em Razão da Panda Emia da Covid-19 A anonisação do Prefoto Prefoto Aliança Francesa Ganhou a exposição virtual Interativa dos Vencedores Que está disponível no site www.prexfotoaf.com.br Lembrando Prex P-R-I-X Foto Com P-H P-H-O-T-O A-F Ponto com O julho do décimo Prefoto Aliança Francesa É composto por Benoit Caponi Fotógrafo, fundador e membro do Conselho da Revista Francesa A Lugène Mur Voltada para a fotografia analógica e processos experimentais Erika Negrel, secretaria geral do Ressort Diagonal, desde que reúne locais de edição, prática e produção fotográfica na França. Erika Tamke, fotógrafa que integra a equipe de coordenação da Foto Rio 2020 e coordenadora da Semana de Ocupação Visual Foto Rio desde 2019. Eugênio Sávio, professor de fotografia e fotos jornalismo, fotógrafo na área editorial e organizador do Festival de Fotografia Estadense. João Kulksar, professor, autor e curador de posições fotográficas. Marina Alves, fotógrafa e cientista social, professor de fotografia e componente da Comissão de Milhares e organizadora do Festival Foto Rio 2018. E Nicolas Henri, fotógrafo francês, organizador do Festival Foto Climá. Nas nove edições anteriores, foram premiados 35 fotógrafos. Coordenador Cultural das Alianças Francesas no Brasil, Quentin Richard, revelou que pretende trazer inovação ao trabalho desenvolvido pela instituição, reforçando sua vocação como espaço de produção cultural e artística bilateral. Para nós, é importante imaginar a cocriação entre artistas franceses e brasileiros. Dessa forma, favorecer os vínculos culturais dos dois países, falou. Segundo Richard, o importante é que haja uma mistura, um intercâmbio entre as duas culturas. Estamos falando também do diretor cultural, promover residências artísticas no Brasil para imaginar criações culturais conjuntas. Além de iniciativas virtuais, Quentin Richard, pensa também em organizar eventos presenciais, que garantam a presença segura do público, com critérios sanitários bem definidos e o número reduzido de pessoas, enquanto a Panda e Mid, No Shore, Navarro. A Aliança Francesa está presente no Brasil há 135 anos, completados em 2020. Explosão em casa mata quatro pessoas em Natal. Causa provável foi vazamento de um botijão de gás. O Laudas ainda está sendo preparado pela Defesa Civil. Rio Grande do Norte. Uma explosão ocorrida em uma residência em uma comunidade do bairro de Mãe Luísa, na zona leste de Natal, provocou o desarmamento de uma casa e a morte de quatro mulheres. Mais duas pessoas ficaram feridas. A causa provável do acidente foi a explosão de um botijão de gás devido a um vazamento. O Laudas ainda está sendo preparado pela Defesa Civil. A casa tinha um segundo andar. Ele desmoronou com a explosão ocorrida por volta da meia-noite. Segundo informações da Polícia Militar, morreram. Maelas Gracilio Defonso, de 57 anos, Luísa Bilarminho de Oliveira, de 57 anos, Thaís Silva Batista de Oliveira, de 18 anos, e Teresa Cristina da Silva, de 49 anos, mães de Thaís. Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram resgatadas com vidro dos descontos. A reportagem, a Polícia Militar, informou que a explosão foi tão forte que estivessou vidros de carros próximos. Um casal de idosos foi atingido por estilhaços, mas sem gravidade. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social, CESED, informou em nota que os imóveis vizinhos ao local de desmoronamento foram isolados, enquanto a Polícia Técnica avalia os danos e eventuais riscos aos moradores da região. Toda a estrutura de segurança pública está sendo utilizada e permanece à disposição da comunidade para qualquer outra necessidade, acrescentou a CESED. CNJ estabelecerá recomendações em defesa dos direitos indígenas O Conselho afirma que a iniciativa visa fortalecer a atuação do Poder Judiciário em pró dos direitos indígenas. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, anunciou que vai elaborar recomendações institucionais que sirvam de referência para os magistrados ao julgar processos envolvendo direitos básicos e territoriais dos povos indígenas. Embora caiba aos juízes aplicar a lei conforme cada caso, o regimento interno do CNJ estabelece que o plenário do Conselho pode, por maioria absoluta, editar atos normativos, tais como as resoluções que, depois de publicadas, passam a ter força vinculante, ou seja, força normativa. Em nota divulgada neste domingo, dia de luta dos povos indígenas, o CNJ afirma que a iniciativa visa fortalecer a atuação do Poder Judiciário em pró dos direitos indígenas, tema ainda pouco abordado nos cursos de formação para magistrados. De acordo com o órgão, a falta de expertise em direito indígena entre os membros do sistema de justiça é alvo da atenção do atual presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, que comanda também o Supremo Tribunal Federal, STF. Em sugestão, o Conselho assinou um acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos para a realização de programas de qualificação de advogados e juízes na proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, o que envolve também o direito indígena. Em 2019, foram instaurados 1.013 processos judiciais envolvendo indígenas. Destes, 200 casos dizem respeito à demarcação de terras. 345 são relativos a direitos constitucionais, como saúde e alimentação. E 83 processos estão na área de direito penal, abordando crimes previstos na legislação penal contra os indígenas e sua cultura. A elaboração de novas recomendações será orientada pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que integra o Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário e a Comissão ARMS, e contará com a participação de magistrados e de outros especialistas no interno. Entre os aspectos abordados estão o conhecimento sobre os conflitos processórios, as formas de reconhecimento da territorialidade, o processo administrativo de demarcação de terras indígenas, a atualização sobre a jurisprudência do STF e os relatórios de pedidos da Organização das Nações Unidas, como sobre os direitos humanos e povos indígenas no Brasil. O mesmo grupo também vai elaborar cartilhas de informações legislativas ligadas aos direitos dos povos indígenas presentes na Constituição de 1988, na Declaração da Organização dos Estados Americanos sobre os Direitos dos Povos Indígenas e na Convenção de 1969 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, com informações da agência CNJ de Notícias. A seguir, as colunas Futebol Esporte Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas no WhatsApp, Destaque Bizarro e a última do JA. E o Jornal André Marim volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações pra você que curte as notícias aqui no canal André Marim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Marim. Sem visação. Tá todo mundo no MEC. E todo mundo tem a sua mania. Isso é MEC Existe. A minha MEC Existe é molho rente em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero o Big Mac com molho extra e piquins extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no MEC. Cada um com a sua MEC Existe. Qual é a sua? É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro pra você vender pela internet. A plataforma Parceiro Magalu tem toda a estrutura pra você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador Parceiro Magalu e venda produtos na internet e ganhe de uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais. Se você trabalha com alfabetização de crianças, tenho boas notícias. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando o curso ABC. Alfabetização baseada na ciência. Oferecido pela CAPES em parceria com renomadas instituições portuguesas, o curso faz parte do programa Tempo de Aprender. É totalmente gratuito e online. Inscreva-se já em alfabetização.mec.gov.br. Ô, meu consagrado, quer um lanche nível Fanta? Então abra a geladeira, golinho de Fanta, aí. Para se proteger do coronavírus, o Governo do Estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Palmeiras perde para o Tigres e dá adeus a sonho do Mundial de Clubes Verdão foi inferior à equipe mexicana e não ia disputar a final do torneio O Palmeiras viu seu sonho de conquistar o Mundial de Clubes e chegar ao fim de maneira precoce Em dias de apresentação sem brilho e por inspiração foi eliminado na semifinal em Doha pelos mexicanos do Tigres com derrota por 1 a 0 Os paulistas se juntam ao Atlético Mineiro e o Inter de Porto Alegre que também viram a zebra apontar e não alcançar a decisão Depois de perder a final diante do Manchester United em 1999 com uma bela apresentação, a esperança de ex-jogadores e torcedores era grande com uma reviravolta no Catar, com boa campanha e enfim a busca pelo tom sonhado título O retorno à competição 21 anos depois, porém, foi no mínimo frustrante Nem de perto o Palmeiras foi aquele time dominante e apontado entre os melhores do país e da América do Sul Faltou um ímpeto ofensivo maior, apesar da luta até a op-final Não teve o grande lance, a pressão ou o susto Pareceu que o time estava num jogo normal e não em uma semifinal de Mundial O Palmeiras tinha uma obrigação de jogar melhor Mas sucumbiu, possivelmente pela pressão e por um resultado positivo no Mundial Peça importante sentiu e rendeu um pouco Agora é repetir a campanha brilhante na temporada para buscar voltar ao Mundial o mais breve possível Depois do elenco, a equipe tem de sobra O português Abel Ferreira não quis saber de invenção e repetiu a escalação campeã da Libertadores diante do Santos há uma semana Mesmo a equipe pouco criando naquele clássico decidido no último lance Deu moral a quem iniciou o jogo da conquista da América A ordem é marcar forte, pressionar a saída de bola e explorar a rapidez de Rony e o oportunismo de Luiz Adriano Com os mexicanos apresentaram um futebol cadenciado na semifinal contra... Não, na verdade cadenciado nas quartas de finais contra o Ulsan A velocidade do brasileiro tinha tudo para ser o diferencial contra um oponente repleto de atletas de experiência Mas lentos O Palmeiras contudo demorou para encaixar seu melhor futebol no estádio Education City em Indorra Logo de cara um susto O Everson fez o milagre logo com 3 minutos Cabeçada de Gonçalves e voo do palmeirense para defender com o braço direito Na verdade o Tigres Era a primeira fase Nem quartos de final Primeira fase A segunda fase é a que é a semifinal Aos poucos o Palmeiras foi se soltar Aos poucos o Palmeiras foi se soltando Mas necessitava de calma para furar o paredão mexicano Com metade da etapa Tinha a bola e o domínio do campo Apesar das poucas finalizações Sem ver o goleiro Guzman Trabalhar muito O Tigres resolveu se soltar Gignac exibiu duas novas grandes defesas De Everton Antes do intervalo Mesmo defensivo O Tigres era perigoso Quando ousava ir à frente Não fosse o goleiro palmeirense O placar teria sido aberto O Palmeiras não fez um primeiro tempo primoroso Longe disso E necessitava de uma conversa E acerto no intervalo Apesar de bem Uma parte da etapa inicial Faltaram finalizações E mais objetividade A volta para a segunda fase O Palmeiras seguiu abaixo do esperado Com sete minutos Luan agarrou o atacante Na área de maneira infantil A arbitragem viu o pênalti Gignac bateu E o Everton desta vez Não conseguiu defender Apesar de resvalar na bola O Palmeiras tinha menos de 40 minutos Para colocar a cabeça no lugar E buscar a igualdade Abel Ferreira nem esperou E optou pela força de Patrícia de Paulo E agarra de Felipe Melo Para chacoalhar os companheiros Lançou ainda o índio O gol porém Foi uma dúzia de água fria No Palmeiras O time sentiu demais A bola passou a queimar nos pés E a jogada não era concluída Com perfeição Rony até empatou Mas foi impedido Colocar a cabeça no lugar Era necessário Para buscar pela igualdade Mas a tensão se fazia presente E o rolo que o relógio jogava contra O Palmeiras lutou pelo empate Até o fim Sem êxito Sobrou o coração Mas o grito de gol Não veio Agora errei O grito de gol válido Tá gente Agora é reerguer a cabeça Seguir o trabalho Que vem dando frutos A tempos A conquista mundial Será consequência Fluminense Pode renovar contrato Com o Caio Paulista O jogador É criticado Pela torcida Mas tem moral Para a comissão técnica Bastante contestado Pelos torcedores Fluminense O atacante Caio Paulo De 22 anos Que tem contrato Somente até o fim Brasileirão Pode permanecer No elenco tricolor De acordo De acordo Com informações O portal GE Do Globo Que é o site Globo Esporte O tricolor Avalia a possibilidade De renovar Com o atleta Vale lembro Que o Fluminense Vem tendo Perda significativa Na posição Marcos Paul e Wellington Silva Devem deixar o tricolor Em breve O jovem de 20 anos Acertou um pré-contrato Com o Atlético de Madrid E poderá permanecer Até o meio do ano Enquanto o jogador De 28 anos Tem uma transferência Encaminhada Para o futebol japonês Considerado Uma espécie De 12º jogador Fluminense Na temporada Caio Paulista Atuou em 30 partidas Sendo apenas 4 Como titulado Tricolor O jogador Que nunca havia marcado Na carreira Fez pelo clube Caio Os seus Três primeiros gols Como profissional Empate do Bahia Reduz o risco De rebaixamento Do Vasco No Brasileiro Cruz Maltino Tem um jogo a menos E enfrenta Fortaleza Na próxima quarta O Vasco Retornou para a zona De rebaixamento Com o empate Entre Bahia E Goiás Apesar disso O resultado Pode não ter sido Tão ruim Para o Cruz Maltino De acordo Com os cálculos Do matemático Cristão Garcia Exibidos no portal Infobola A equipe Caioca Viu seu risco De rebaixamento Cair de 37 Para 33% Com o jogo a menos O Vasco Tem a mínima pontuação Do Bahia Na tabela Porém perde No estratégia De desempate E por isso Está na 17ª colocação O Cruz Maltino Volta a jogar Na próxima quarta-feira Contra Fortaleza Que também é Corrente direto Na luta contra o Z4 A luta contra o rebaixamento Está bastante disputada No momento Apenas o Botafogo Já está Matematicamente rebaixado O Coitiba Tem 99% De risco de queda E o Goiás Tem 92% Depois vem o Bahia Com 51% E o Fortaleza Com 16% E o Esporte Recife Com apenas 9% Após deixar a Globo Mariana Becker Acerta com a Bande Para a cobertura da Fórmula 1 Repórter Trabalhou na Globo Por 27 anos E foi desligada Nesta sexta-feira Quando a emissora Desistiu de renovar Contrato com a competição A repórter Mariana Becker Ou melhor A repórter Mariana Becker Desligada da Globo Na sexta-feira Após a emissora Desistiu de renovar Com a Fórmula 1 Vai continuar a categoria Mais importante Do automobilismo Desta vez Na Bande Nova casa da categoria Na TV Aberta Brasileira A informação foi publicada Pelo site Na Telegram O Grupo Globo Desistiu das organizações Ou melhor Desistiu das negociações Pelo jeito De transmissão Da Fórmula 1 Após conversa Em vão Com a Liberty Media Empresa que detém A propriedade Da categoria Em seu lugar A Bande Fechou o contrato E assinou Para transmitir A modalidade Após 40 anos Com vínculo Válido Por 2 anos Desde 1994 Trabalhando na Globo Mariana Becker Se tornou Uma referência Quando falamos De reportagens Esportivas no Brasil Principalmente Sendo Uma das pioneiras Femininas Ela passou Por diversas coberturas De diferentes esportes Até se tornar Repórter Da cobertura De Fórmula 1 Na TV Globo Substituindo João Pedro Pais Com Neymar Só no segundo tempo PSG derrota O Lampic de Marsella Equipe está Na terceira posição Na cola dos líderes Neymar voltou A jogar Pelo Paris Saint Germain Neste domingo Após desfalcar O time na Rodada passada O campeonato francês Entrou no segundo tempo Da vitória Por 2 a 0 No clássico Com o Lampic de Marsella Que levou Sua equipe Para a terceira colocação Na cola dos líderes Foi o centésimo encontro Entre o PSG E o Lampic de Marsella Na história São 50 anos De rivalidade E boa vantagem Para a equipe de Paris Agora com 45 vitórias Diante de 33 derrotas E o Lampic de Marsella E o Lampic de Marsella E o Lampic de Marsella Foi a vez de Carves deixar sua marca Encabeçada de costas O 8-1 de Neymar É uma excelente notícia Para o técnico Maurício Pochettino No dia 16 de fevereiro O PSG Inicia o mata-mata Da Liga dos Campeões Diante do Barcelona O primeiro confronto Das oitavas de final Ocorrem na Espanha Antes O PSG Ainda entra em campo Duas vezes Em duelos nos quais O brasileiro Deve voltar a ser titular Para recuperar O último jogo Com o triunfo no clássico O PSG Chegou aos 51 pontos O líder Lille Tem 54 Após 2 a 0 Na casa do Nantes E o Lampic Lyonnais Que é o Lyon Está com 52 pontos Todos com 24 jogos disputados O Lampic de Marsella Segue para trás Está em nono Com 33 pontos O Lampic de Marsella Que é o Lampic de Marsella Mauro César Compaio Estilo do Interesporto Alegre De Abel Ao Fluminense Campeão em 2012 Treinador Conquistou o Brasileiro Naquele ano Com 3 rodadas De antecedência Abel Braga Está a 4 jogos De se tornar campeão Pelo Internacional Na opinião do jornalista Mauro César Pereira O atual treinador colorado Está repetindo uma fórmula De atuar Ou melhor Uma forma de atuar Que já deu certo uma vez Em 2012 Em 2012 O comandante conquistou o Brasileiro Dirigindo o Fluminense Que na opinião de Mauro César Atuava de forma semelhante Ao atual clube gaúcho Quando em vantagem no placar O time do Inter se fecha Negra se passa Qual o adversário Afirmou o jornalista No momento O Colorado tem dois pontos De vantagem Sobre o Flamengo Que está na vice-vidança Do torneio Em 2012 O Fluminense Conquistou o Brasileiro Pela última vez Comandado por Abel Braga Com um elenco Recheado de jogadores De qualidade Como Deco Tiago Neves Fred Rafael Sobres O Tricolor Levantou o título Com 3 rodadas De antecedência O time está muito engajado Muito competitivo Os jogadores estão se superando E produzindo muito mais Do que em tese Poderiam produzir O Inter tem um altíssimo nível De aproveitamento Das finalizações Chuta poucas vezes Para conseguir marcar gol Fluminense está a uma vitória De confirmar a classificação Para a Libertadores Tricolor ainda luta Por uma vaga direta Na competição Com a sequência positiva De três vitórias E o tropezo dos rivais O Fluminense está muito perto De garantir o seu primeiro Objetivo no Brasileiro A equipe Caioca Está a uma vitória De garantir a sua vaga Para a pré-libertadores Duas equipes Que disputam a competição Nacional Terão vaga Para essa fase preliminar Do principal torneio De clubes da Mega do Sul Contra o tropezo Do Santos Contra o Atlético Goianiense A equipe Caioca Está a uma vitória De Só poder ser ultrapassado Pelo Corinthians Que no momento Ocupa a oitava colocação Do torneio Com 59 pontos O Tricolor Seria no mínimo Oitavo colocado Tendo a sua frente O campeão da Copa do Brasil E o da Libertadores Que daria a equipe Caioca A confirmação Da sua vaga Para a competição No entanto Em 5º lugar Com 56 pontos O Fluminense ainda luta Para uma vaga Dieta na Libertadores Ela pode acontecer De duas formas Ou o Tricolor Passar o São Paulo Que tem 2 pontos A menos E terminar em 4º lugar Ou o Clube Caioca Terminar em 5º E o Palmeiras Venceu o Grêmio E conquistar a Copa do Brasil E abrir desse modo Mais uma vaga Dieta para o Brasileirão De acordo com os cálculos Do matemático Cristão Garcia Registrado no portal Infobola O Fluminense tem 28% de chance De terminar o Brasileiro Entre os 4 primeiros E 57% de possibilidade De conquistar Uma vaga direta Para a Libertadores Ótima notícia Para a torcedora Fluminense Com o tropezo do Santos Diante do Atlético Goianiense Na última noite O Tricolor das Langeias Pode dar mais um passo Importante Para chegar à Libertadores da América Neste momento O Clube Verde e Branco Do Renar Depende somente Uma vitória Três pontos Para se garantir Na fase pré Da competição continental Se vencer o Galo Por exemplo Os comandados de Marcão Só poderão ser ultrapassados Pelo Corinthians Não pelo Santos Assim Na pior das hipóteses Terminaria o sertame Na oitava colocação Além de conquistar A Bahia no Libertadores O Fluminense Também se credencia A participar da fase Mais avançada Da Copa do Brasil Vale lembrar que o G4 Pode virar G5 Se o Palmeiras Conquistar a Copa do Brasil Flu por sua vez É o quinto lugar Do Brasileiro Barroca no BBB Internautas piram Com a semelhança De técnico Com músico De banda de forró Ex-treinador Foi desligado Do Botafogo Eduardo Barroca Deixou o comando Botafogo No último sábado Mas De acordo com Alguns internautas O treinador Mudou de profissão E já está empregado A brincadeira se deve A semelhança física Do técnico Com o tecladista Do grupo de forró Os balões da pisadinha Que tocaram BBB Na festa Do último sábado A semelhança Entre Eduardo Barroca E Felipe Barão Fez com que Muitos internautas Pirassem Sobreviventes De desastre aéreo Alan Ruschel Deixa Chapecoense E acerta com o Cruzeiro O lateral Levantou a taça Da série B De 2020 O lateral Alan Ruschel Já tem novo time Um dos sobreviventes Do assistente aéreo Que vitimou 71 pessoas Em 2016 Na viagem Que levava Chapecoense Para disputar A final da Sul-Americana Na Colômbia Deixou o clube catarinense E vai jogar no Cruzeiro Na próxima temporada As informações São do portal GE.globo Que é o site Do Globo Esporte Capitão da conquista Da série B Da Chapecoense O jogador Recusou a oferta De renovação E optou por fechar Com o Cruzeiro Aos 31 anos Alan Ruschel Ia atuar Pelo segundo grande Clube na carreira Ele defendeu O Internacional Em 2014 De acordo com o site Alan Ruschel E o Cruzeiro Acertaram os termos Financiais Na última semana Com o tempo salarial Também acordado Entre as partes Os valores Ofertados Que obtive Mineiro São os peiões A proposta De renovação De contrato Da Chape Sendo isso Determinante Para a decisão Do lateral Do lateral Vai para a decisão Do lateral Deixe O líder Arthur indica Gilberto ao segundo paredão no BB21. Tiago Leifert pede para que o líder Arthur indiquem Brother ao segundo paredão no BB21. Ele escolhe Gilberto para Berlindo. Dizem que o jogador bom gosta de jogar jogo grande, mas o BB foge de tudo que eu já fiz. A pessoa que eu me indicar sabe muito claro para todos, mas não vai ser possível isso. Preciso proteger quem está comigo. Com um aperto no peito, mas com a cabeça tranquila, minha decisão vai ser um Gil hoje. Estou tranquilo, porém não se aceito falar com ele. Arcribiano é o mais votado pela casa e disputa bate e volta com Juliette e Carol Conká. Como as votos, Arcribiano é o mais votado pela casa. Vai disputar a prova bate e volta neste minuto 17 de fevereiro do BB21 com Juliette e Carol Conká. Entenda qual. O jogador da vez vai se posicionar perto das torneiras, enquanto os outros dois vão parar de baixo pelos seus chuveiros. Na sua vez, o brother deve dizer em voz alta o registro que deve abrir. Vence aquele que escolheu o registro certo e dá um banho nos outros dois jogadores. O número é o 17. Carol Conká vence a prova bate e volta e se livra do segundo paredão BB21. A disputa aconteceu entre a cantora Juliette e Arcribiano. Confira como foi a disputa do chuveiro. Juliette foi a primeira a jogar. Arcribiano foi o segundo e Carol Conká foi a terceira. Juliette escolheu a torneira 3. Em seguida, Arcribiano escolheu a torneira 9. Depois, Carol elege a torneira 3. Na segunda rodada, Juliette escolheu a torneira 7. Na vez de Arcribiano, o confinado escolheu a torneira 2. Carol Conká foi na torneira 21. Na terceira rodada, Juliette escolheu a torneira 1. Arcribiano foi na torneira 16. Na vez de Carol Conká, a canteu escolheu a torneira 14. Na quarta rodada, Juliette foi na torneira 4. Arcribiano foi o próximo a jogar. Foi na torneira 11. Carol Conká foi na torneira 10. Na quinta rodada, Juliette foi na torneira 12. A Arcribiano escolheu a torneia 20, Carl Conká, ia escolher a torneia 20, porém a Arcribiano já tinha escolhido E aí a Carl Conká escolheu a torneia 17, que era a corrada E se livou do palitão Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé Bebe de 21 Thaís atende Bigfone, se tira do palitão e coloca Juliette Com isso, Carl Conká e Juliette estão confirmados na Berlinda deste domingo A terceira e última chamada do Bigfone desta semana realizou uma troca entre imune e emparedado no Big Grado Brasil da Globo Thaís e Carl Conká já estavam no palitão, de acordo com as instruções dos últimos telefonemas Enquanto Juliette e Sarah se mantinham imunes pelos mesmos motivos Sortuda, Thaís atendeu a última ligação e se tirou da Berlinda e escolheu trocar com Juliette Assim que decidiu por Juliette, a sister pediu desculpas e explicou que não queria mandar Sarah Que tinha outra humildade, a um palitão consecutivo No programa ao vivo deste domingo, Juliette e Carl tem chance de escapar do palitão na prova bate-volta Que disputarão com um indicado pela casa Entenda a dinâmica do Bigfone desta semana O primeiro toque aconteceu na noite de sexta-feira e foi atendido por Arcribiano Ele indicou Thaís ao paredão e imunizou Juliette A jogada de Arcribiano foi fruto de um plano arquitetado por Projota para não mandar Juliette ao paredão Já que eliminar Lucas e na cabeça dele, entre Juliette e Lucas, o público eliminaria a paraibã Já o segundo toque foi feito na manhã deste domingo Todos dormiram após uma madrugada tumultuada e a saída de Lucas penteado do programa Gil que estava deitado no sofá da sala Foi quem conseguiu atender Gil então imunizou Sarah e indicou Carl com Carl para a paraibã Ainda em BB21, Lucas penteado arruma as malas e sai do Juliette Depois de mais ofensas durante a última festa do programa O ator Paulo Stano decidiu abandonar o jogo na manhã deste domingo Após noite tenso e de discussões ante a madrugada Lucas penteado não aguentou as ofensas E pediu para sair do Igor do Brasil 21 na manhã deste domingo Pouco depois, sua festa é Holy Festival Em que protagonizou cenas de beijo com Gilberto E revelou sua bissexualidade O ator arrumou as malas e entrou no confessionário A saída do participante foi confirmada pelo Boninho, diretora do reality, logo em seguida Após o beijo em Gil e a regulação de que é bissexual Lucas teve sua fala questionada e deslegitimada pela psicóloga Lumena Que acusou o rapaz de se promover no jogo a partir da luta LGBT Em conversa com João Luiz na cozinha, a baiana que é lésbica Diz que Lucas está usando os presos como base ao promover Primeiro foi uma agenda racial e agora uma agenda LGBT Eu não fico falando da minha mulher e que sou sapatão João Luiz saiu em defesa do Dr. Paulistano E afirmou que cada um tem o seu próprio tempo para se entender e se revelar Não cabe a nós discutir a sexualidade do Lucas Mas eu falo que o professor de geografia não foi suficiente para a Lumena Ou que continuou a acusar Lucas de sequestrar uma causa Ele quis ser os zumbidos para mais, agora quer ser um LGBT Logo depois, assista com o artigo para discutir com o próprio rapaz Usando tons de deboche Eu não quero ser palco para a sua performance Enquanto você não fizer de verdade, eu não serei palco de sua palestra Disse Lumena que ainda disparou para cá ou com cá Lucas usando o gel Ele é palestrinha Do lado de fora da casa, Lucas ficou abatido com as acusações Lumena e refletiu Achei que era a última semana Eu fui ser eu Fiz o que eu quis O que eu senti vontade de fazer, eu fiz Criei coragem Fiz o que eu estava com vontade de fazer Foi muito difícil fazer isso Eu estava o Brasil inteiro assistindo E ainda estão se perguntando se eu estou me fazendo Papo reto E ainda estão se perguntando se eu estou me fazendo Papo reto Em seguida, então, decidiu que não continuaria mais na casa Camilo de Lucas, Sara, Juliette e até a Carol Conká Tentaram impedir que ele abandonasse a casa Mas ele seguiu com a ideia Tentei ser usado das formas Vocês estão me tirando Antes de sair, o ator ainda revelou que nunca ia atrapalhar o jogo de ninguém E fez a solicitação à posição do programa Confiei as declarações de Lumeno que incomandaram a web Foi o estupim passar a vez Lucas lenteado do Juliette Humilhações no Juliette Não foi a primeira vez que Lucas foi julgado dentro do Juliette Internautas, inclusive, falaram de pressão psicológica e exclusão pelos demais integrantes do Juliette Com exceção de Gilberto, Sara e Juliette Um grupo conhecido como chamado G4 que acolheu o Lucas A perseguição contra o ator começou a segunda festa do Juliette Após beber demais, o ator sugeriu de forma incisiva que os participantes negros formassem um grupo para eliminar primeiros do branco do programa A estratégia não foi bem vista e Lucas pediu desculpas, mas seguiu sendo ofendido e humilhado constantemente Calcão caiu em diversos momentos e excluiu o rapaz E chegou a pedir para que ele se retiasse da cozinha Ela também falou que ele tinha mau hálito devido a sua ruindade E comparou o apoio ao ator com o fãs do goleiro Bruno, que foi condenado por homicídio A indignação do público foi tanta que o MP recebeu comunicações por comportamento da participante dentro do Juliette Pós-J, ídolo de Lucas, também condenou e excluiu o rapaz Durante a semana, preferiu não acordar o ator a tempo de ele fazer o raio-x e perder 500 estalecas Já Nego Di, dupla de Lucas, nos cunha às provas, preferiu abandonar o ator e vetá-lo da última prova do dia Vaquinha online Após a saída de Lucas do reality, internautas criaram uma vaquinha para ajudar o ator a comprar uma casa para a mãe A plataforma da vaquinha chegou a sair do ar depois de tantos acessos A empresária jornalista Monique Eveli é uma das personalidades que está divulgando financiamento coletivo E explicou que a plataforma está com um problema por causa do grande número de pessoas tentando do ar São milhares de pessoas A plataforma está tentando segurar Ultrapassamos mais de um milhão acessando agora Estamos resolvendo Ela postou no Twitter Estou resolvendo E a família também Não coloque dinheiro em outras vaquinhas com outros nomes e contas Ela avisou Lembrando que você pode me acompanhar nas redes sociais No Instagram Arroba canal André Amorim Amorim com M de mamãe No Twitter André Luiz Amorim Luiz com S de sapato E Amorim com M de mamãe final No TikTok André Luiz Amorim com M de mamãe final E no Facebook Na fanpage André Amorim Traço Frase do dia Tá bom? Lembrando que o meu Amorim é com M de mamãe Certo? Vamos lá? Vamos a outras notícias da coluna gaza Lennon Usa o rap como fonte transformadora É possível lutar Vencer e ter vida digna Rapper Está entre os 50 mais ouvidos do Spotify É da periferia do Rio Que estão surgindo os maiores nomes do rap nacional Se antes a cena era dominada por artistas paulistanos Agora é em solo carioca Que as rimas ganham força Representando as dores e as delícias das favelas Usando a música como ferramenta de transformação social Lennon Frazetti Mas como descido como Lennon Que é o L7NNON Fez da sua vivência no Barata Comunidade Realena na Zona Oeste Fonte de inspiração para o álbum Hip Hop Rare Amor Crítica Social Motivação fazem parte do seu repertório É o caso do Hit Freio Da Blazer Na faixa O rapper levanta o debate Sobre nunca passar despercebido Numa blitz de trânsito É uma loucura que vem de anos O preto Pobre o favelado É marginalizado Quando você está numa situação Que não se é legal Vão achar que você fez algo de errado Para ter aquilo ali Ao invés de reconhecerem a luta e o esforço Destaco o artista de 26 anos Através da minha arte Eu fortaleço os meus Mostrando que Realmente é possível lutar Vencer e ter uma vida digna Outra paixão de Lennon É o skate O rapper já se envolveu em diversas competições E vê no esporte Sua válvula de escape Além dos verbos e rimas que criam Se seu álbum figura hoje Entre os 50 mais ou menos do Spotify Tudo graças a cultura freestyle Que aprendeu as ruas Tudo que me tornei É devido a vivência De onde fui nascido Criado pelas pessoas que me rodeiam Isso só fortalece Ressalta ele Vendo na solidariedade do povo periférico Sua maior lição Quem menos tem É quem mais oferece A pessoa na comunidade Pode não ter quase nada Mas se o outro precisar Vai tirar do pouco que tem para dividir E isto é um ensinamento tremendo Avalia Mando atualmente em Ipanema Leno Vimeste também transita Pelo Morro do Vidigal Na zona sul Para visitar a família A simplicidade das pessoas É a mesma Observa fazendo um contraponto Entre as duas realidades Existe preconceito Entre a favela e o assalto É uma questão de classe Quando a saída de Realengo Foi maior na zona sul Era visto de uma forma diferente Como um favelado Conta Seguido por 2,6 milhões de pessoas No Instagram O rapper Garante que deseja ter uma boa influência Ou melhor Deseja ser uma boa influência Para o público Isto me motiva a seguir em frente Acreditar em impulsionar pessoas A acreditar em ser Nem os melhores sonhos Imaginei que tudo pudesse acontecer Só agradecendo a Deus Minha família E a todo mundo que me acompanha Dizem que tem a faixa Gratidão Como a preferida do seu disco Bons parceiros ao longo da caminhada E por falar em gratidão O sucesso a tamanho Que no dia 30 Lennon Se apresentou no caldeirão do Hulk Da Globo ao lado De Xande de Pilares Foi surreal Tive a oportunidade De trocar uma ideia Com o Luciano Um cara incrível Somou muito na minha vida O Xande Eu conhecia ele Na gravação do DVD Do Hulk Bom Goso Que participei Um cara especial Talentoso Só tenho a aprender Que venham mais minhas assim Com uma maior olhada Na coluna da Fabio Oliveira Pastor Márcio Poncio Anuncia a separação Não houve traição carnal O empresário E Simone Poncio Estavam casados Há 27 anos Pastor Márcio Poncio Pais e influenciadores Salvo Poncio E Sara Poncio Anuncia o que está se separando A sua mulher Simone Poncio O empresário contou a novidade Na madrugada Este sábado dia 6 Por meio das redes sociais Os dois eram casados Há 27 anos Lutei com todas as minhas forças Para que não chegassem Neste ponto Sei que muitos lá Estão sendo desfeitos E teria de dar exemplos De resistência e superação Mas não foi o caso Amo minha esposa Mais que tudo Nessa vida Deus sabe Não sei se sobreviver sem ela Começou no texto Em que diz que está sofrendo Com um momento difícil A sua vida Mas do jeito que estávamos Não foi mais possível continuar Não houve traição carnal Talvez uma traição A nossa aliança Vivemos juntos em quaisquer circunstâncias Da vida E isso foi quebrado A confiança A cumplicidade A esperança E o companheirismo Já não existem mais Lamento muitíssimo Estou e ficarei muito triste Talvez até a morte por isso Não sei se ia superar Ou suportar Peço que orem Por esse que Já foi um lindo filho de casal Finalizou Luisa Sonza Diz que já recebeu Ameaça de morte Tira ataque de pânico Cantor Publicou o desabafo Nos stories De seu ensino Quando comentar Acontecements recentes Do David 21 Luisa Sonza Revelou neste domingo Que já recebeu Ameaça de morte O que acabou desencadeando Uma crise de pânico O relato surge Após a cantora Fazer um paralelo De sua vida Com os desentendimentos Que estão acontecendo No Brasil 21 Eu não vi tudo ainda Eu não acompanhei Porque estou gravando um algo Mas assim O pouco que já vi Você já vê tudo Você já vê que isso É total reflexo da sociedade Tudo que acontece ali É o que a gente vive É a forma De como o julgamento É de fora A forma como as pessoas julgam Que acham que conhecem A forma como as pessoas Decidem sobre a vida Sobre a forma da vida Do outro Ou não sabem Que chegou Ela continua o desabafo Falando sobre o bullying E preconceito Eu vi a sociedade inteira doente A gente não tem que concordar Com tudo Discorde Mas discorde com cuidado Não discorde matando Gente Eu recebo uma ameaça De morte direto Já tive ataques de pânico Então assim Discorde Mas não precisa odiar tudo Que é matar A gente não vai mudar o mundo E nem melhorar as pessoas Assim Ainda não Com a onda Fábio Oliveira Lucas é recebido Com festa Em casa Ator Compartilha a chegada No condomínio E mora com a família Em São Paulo Depois de ser recebido Com festa No aeroporto Santos Dumont No Rio Pelos fãs Antes de embarcar Para casa Em São Paulo O que ele não esperava Era a recepção Ainda mais calorosa De vizinhos Ele fez questão De compartilhar o vídeo Marcos Frota Ganha mais um neto Julián É filho de Apoena Frutus De seu casamento Com Sibeli Ferreira Que morreu Num acidente de carro Em 1993 Aos 64 anos Marcos Frota Acaba de ganhar mais um neto Um ator Que se tornou avô Pela primeira vez Em 2019 Com o meu acedom Agora tem Julián Filho também De seu segundo herdeiro O músico Apoena Apoena Frota É um dos três filhos De Marcos Frota Com Sibeli Ferreira Que morreu no acidente de carro Em 1993 O ator também É pai de Amaralina A mais velha Tainan E Davi Seu caçula Foi por casamento A atriz Carolina Digna Os atores São casados Em 1997 A 2004 Na coluna da Fábio Oliveira Sem emprego Atriz Malhação Foi trabalhar como vendedora E assume a atração por mulheres Ela tem 39 anos Começou na TV Como elenco de apoio Tais Vaz ficou conhecido Na novelinha Tim Malhação Em 2004 Tais Vaz ficou conhecido Em todo o Brasil Com uma esquentada Inteligente Flávia Na novelinha Tim Malhação Em 2004 Tinha expectativas Tais partiu Para outro processo Entre esse teatro E publicidade E com seis anos Falou da TV E quando tentou voltar Não conseguiu Em entrevista A repórter Elisa Gomes Ela diz Que os fãs Sempre enviam mensagens Nas redes sociais Pedindo para que ela Volte a trabalhar Muitas pessoas perguntam Quando vou voltar para a televisão Mas isso é uma coisa Que não depende da gente Estou aqui batalhando Para conseguir uma oportunidade Porque é um mercado Muito disputado Respica A atriz Já chegou a procurar Alguns autores e diretores Mas não conseguiu espaço Na emissora dos marinhos Todo ano Faço meu cadastro Lá na Globo A gente sempre quer E procura trabalhar Mas realmente é difícil Porque você não vê Mais novidade Ah eu entendi Que o bicho pega Que não é fácil Lamenta Ao contrário Do que todo mundo imagina A Thaís diz que não ganhou dinheiro Como protagonista de variação E precisou ver a vendedora de lojas Para se sustentar Trabalhei em lojas Depois Ganhei mais dinheiro Trabalhando em lojas Distribuindo filipetas Porque não sou de uma família Que me banca Trabalho desde meus 17 anos E a gente tem De parar com esse preconceito De que ator Tem de ficar em casa Esperando o telefone tocar Eu precisava pagar minhas contas Eu fiz muitos trabalhos Sem ser como atriz Fui morar fora Mori na Califórnia Mori na Europa Estudei em francês Inglês Tudo com meu dinheiro De trabalhar em lojas Como atriz Foi a carreira Que me deu menos dinheiro Uma curiosidade É que como vendedora Thaís Chegou a encontrar Colegas de profissão E produtores Aliás De elenco Que não deram a mínima Para atriz Porque ela estava De trás de um balcão Já encontrei Com produtores de elenco Na loja A pessoa não gostava muito Às vezes Tinha gente que reconhecer Você precisa se virar Você precisa comer Se vestir Eu fui para São Paulo Para tentar publicidade E também não era fácil Fazer muito teste Não pegava nada E tive de trabalhar em loja Chegou um ponto Que eu Já não estava Aguentando mais Tá aí Está há dois anos E meio solteira Mas não descarta Se apaixonar Novamente Inclusive por mulheres Eu fiquei dez anos Sozinha E aprendi a ser feliz Sozinha E me basto Sou muito independente Mas sou carente Eu não falo Que sou bissexual Eu já experimentei Porque acho Que a gente tem Que experimentar De tudo nessa vida O beijo é diferente A textura é diferente A gente é diferente Na coluna Fabliseira Thaís de Campos Cria cursos Para profissionais Na área das artes E estreia a coluna Insight A atriz está no ar Com a personagem Alice Na novela Fim em estampa Atualmente no ar Com a personagem Alice Em fim em estampa A atriz diretora Thaís de Campos Ficou feliz Ao saber que vão Recruzar mais uma vez A novela A viagem Quando interpretou Andressa Em um dos maiores sucessos Até a dramaturgia da Globo Mesmo em Portugal A atriz está com Vários projetos em andamento Como aulas online De teatro Na escola de atores Wolfmire E o recém criado curso Segredos da Câmara Para jovens atores Que ela criou Para ajudar profissionais De todas as áreas De televisão Teatro e cinema A ideia do curso Veio em meio A Panda e Mia Nesta época atípica Em que fomos forçados A ficar em casa E nos comunicamos Em plataformas online Vi muito despreparo De vários profissionais Você não tem a menor ideia Da técnica de falar Para uma câmera Eu resolvi passar A minha experiência Contou Thais Que estreia Sua coluna semanal O olhar de Thais de Campos No site Tatiana Massimo A minha intenção Com esta coluna É chegar mais perto Do meu público E juntos Contribuirmos Para o crescimento De muitos Como uma cadeia De energia positiva E incentivadora Vai ser uma verdadeira Troca de experiências Explico a Thais Projota Projota Teria Confessado Para Boninho Que guardava Uma faca Para as protegidas De Lucas No áudio vazado Da conversa Entre cantor e diretor O ídolo de Penteado Assume que pensou Também em sair do jogo Logo após A desistência De Lucas Penteado O diretor Boninho Chamou todos os participantes Para conversar Sobre o participante Foi uma conversa Individual E o áudio de Projota Acabou sendo vazado Nas redes sociais O cantor Um dos ídolos do ator Teria confessado Para o marido A apresentadora No furtado Boninho Que guardava Uma faca Caso precisasse Se proteger de Lucas É muito difícil Imaginar Como minha família Está vendo isso Eu não preciso Passar por isso Projota Pediu para sair Da casa O diretor do programa E tentou convencer O cantor De permanecer E avisou Que com a série De Lucas O jogo iria mudar Boninho Também ressaltou Que Lucas era do bem Mas quando Deve ver A outra pessoa E que a produção Teria descoberto O problema Com álcool Depois que ele Já estava Dentro de casa A coluna Procurou a assessoria Da clube Para confirmar A acidade do áudio E até o fechamento Da nota Não obter a resposta Ainda não obter a família Ele vê Lucas protagoniza O primeiro beijo gay Do bebê E assume ser bissexual O ator discute Com brothers Após a acusação De selva promover E pede para sair O reality Nunca antes Na estrada do Brasil Ninguém causou Tanto em tão pouco Tempo No reality Da clube Tinham em seus panelos Pela madrugada Da casa Na segunda edição E alemão E suas duas mulheres Desde o início De sete man São fichinhas Diante de Lucas Penteado Desde o período de 21 O ator brigou O provador de descorte Tio a paciência De seu ídolo Cojota Recebeu desprezo Os outros participantes E até fez Tiago Leifert Quebrar o protocolo Em duas semanas Não aguentou a pressão E desistiu Mas antes de pedir Para sair do jogo Ele assumiu Ser bissexual E protagonizou Para um revés O game masculino Do programa Lucas foi o confessionário Após se fez entender Com Lumena Pocah E outros brothers Depois de trocar beijos Com Gilberto Na festa Holly Festival A psicóloga Que sempre tem Uma opinião Sobre tudo Levantou a bandeira De que Penteado Estava se apropriando De uma luta Em prol dele mesmo Para favorecer no jogo Enquanto a franqueira Metralhou O chamado Olhar de demônio Revoltado Com as apelações Ele arrumou as malas E falou com a Gilberto Eu quero sair Não te usei Cara Preciso ver como são Meus pais Não usei ninguém Depois ele entrou No confeccionário Para marcar de vez Seu nome No programa brasileiro O Big Boss Anunciou para os participantes Dentro da casa O Lucas não está Mais no Big Brother Brasil Agora vocês São 18 competidores E todos Com as chances Iguais De chegar à final Boa sorte A Globo enviou nota Ainda na coluna Ainda na coluna Da Flábia Oliveira Sexo consensual Entre pessoas Do mínimo sexo E adultos Não é crime Diz assessor De Anderson Leonardo Andréia Cis Divulga prints E vídeos De MC Milon E assume que a equipe Do Pagodeiro Quer provar Inocência do vocalista A acusação de agressão E estupro De MC Milon Contra Anderson Leonardo Vocalista do Molejo Revoltou a equipe Do Pagodeiro A assessora do cantor Conversou com a coluna Na tarde deste sábado Dia 6 E fez questão De apresentar prints De uma suposta conversa Entre o dançarino E a irmã de Anderson Um dia Após a noite Do motel Que o próprio Anderson Confessou ter acontecido De forma consensual Queremos provar Inocência De Anderson Sobre Essas acusações Sobre Essa acusação de estupro Isso não aconteceu Aconteceu uma relação sexual Entre os dois adultos Ele e o Andréia Cis Que falou também Como os dois se conheceram Em cima Se aproximou Do Anderson Da namorada Dos assessores Familiais E todo o pessoal Que o rodeia Ele queria que o Anderson Fizesse um trabalho Como artista Lançasse ele O Anderson A pisar agora Como projeto de produção Durante o tempo Esse galo ficou Indo atrás do Anderson De futebol De shows De tudo Ele nunca teve Contrato nenhum De empresariamento Com o Mayron Andréia revelou Que Anderson Chegou a chamar Em cima Em cima Não vai se apresentar Após show do molejo Para dar uma oportunidade A rapaz A assessora Ainda confessou Que toda a equipe E da família De Anderson Estava embalado Com a oculação Anderson é filho Pai Avô Isso atingiu Muita família dele Houve sexo consensual Entre pessoas do mesmo sexo E adultos Isso não é crime Coação Chantagem Extorsão É crime Andréia fez questão De divulgar crimes De uma conversa Entre a irmã De Anderson Leonardo E a Núria Com o Missy Mylon No dia 12 de dezembro Um dia após o suposto crime Que por dia Uma noite Estava juntos A assessora Questionou o depoimento De Missy Mylon Que indicou Que a agressão Teria acontecido Na madrugada Do dia 11 de dezembro Um dia antes Da conversa Entre os dois Com o WhatsApp E Mylon Estaria muito bem E nada indeprimido Machucado Com um possível estúdio Estes são prints De uma conversa De WhatsApp De Mylon Com a irmã Do Anderson Combinando Dinho é o show Numuzinho E Rodriguinho No espaço hall No dia 11 de dezembro Nesta conversa Ela pergunta Se ele está chegando E ele ainda coloca Quero dar para alguém Um pouco Novo amor Luan Santana Luan Santana Luan Santana É flagrado De mãos dadas Com um jovem Em São Paulo Cantor Não confirmou A fé Mas foi visto Em clima de romance Em shopping Tudo indica Que a fila Andou para Luan Santana É que na noite De sábado O sertanejo Foi aplicado Passeando de mãos dadas Em clima romântico Com uma jovem Em um shopping De São Paulo Logo que viram Que estavam sendo fotografados Os dois acabaram Soltando as mãos O cantor Foi simpático Com os paparazzi E quando questionava Se não faria Falsas posadas Com o novo afer Ele explicou Que ela é uma pessoa tímida E que não gostaria De se expor Essa é a primeira vez Que o cantor É aplicado Com o novo afer Desde o término De ser noivado Com o Jorge Magalhães Em outubro de 2020 Na coluna Da Fabio Oliveira Joelma E Nayara Azevedo Deixaram de se seguir Nas redes sociais Ninguém fala Do motivo Do unfollow Entre as cantoras Esta coluna Não pôde deixar De notar Que as cantoras Joelma E Nayara Azevedo Deixaram de se seguir Nas redes sociais Nós então Procuramos a assessoria De ambas Para saber O que teria motivado O unfollow Arrependido Entre as duas No entanto O silêncio é mútuo Entre os dois lados E ninguém retornou Nosso contato Se elas brigaram A coluna Não não sabe Mas que tem que a luz De ser lúten Ainda a coluna Fabio Oliveira Lucas Penteado Vai processar Carro Conká Cível e criminalmente A advogada Fernandes Sanz Revela que a decisão Foi tomada Pela família do ator Quando ele Ainda estava confinado Os advogados De Lucas Penteado Já tomaram uma decisão Depois da saída Do brother do reality E adeus Ao prêmio de Um milhão e meio De reais Do Big Brother Brasil Ele é processar Carro Conká Sua colega De confinamento Nas esferas Civil e criminal Devido ao comportamento Da rapper No confinamento Ela é acusada De ter praticado Tortura psicológica Contra a torça A informação Foi divulgada Em primeira mão E o jornalista Alessandro Lobianco Em seu blog Ele conversou Com o Fernando Sanz Advogado Que representa O ex-borda Nos processos Contra a condutora Segundo o advogado A decisão De acionar Carro Conká Judicialmente Foi tomada Pela família De Lucas Quando ele Ainda estava confinado Fernando Sanz Ainda revelou Que vai avaliar Outras situações E participantes E não descarta A possibilidade De outros processos E ir até a Globo Algumas atitudes Só serão tomadas Com a ciência E a autorização De Lucas Pois sabemos Que portas Se abrem Assim como se fecham Justificou o advogado Em entrevista Ao blog de Lobianco Ele afirmou ainda Que as ações penais Movidas contra a rapper Poderam resultar Em restrições de direitos E que o escritório De advocacia Ainda avalia Quais pedidos Serão feitos Em juízo Fernanda Multinego É vacinada Contra a Covid-19 Prefeito do Rio Eduardo Paz Celebrou o momento Nas redes sociais Fernanda Multinego Foi vacinada Contra a Covid-19 Em Rio de Janeiro A atriz De 91 anos Fez uma publicação Amanhã deste sábado Para compartilhar o momento Com os seguidores E agradecer o trabalho Para os profissionais De saúde Meu agradecimento A Fiocruz E seus pesquisadores Engançáveis Aos seus E seus colaboradores Aos postos de saúde Da Prefeitura do Rio de Janeiro Obrigado a todos Envolvidos Que destacou Fernanda Em suas redes sociais Zezé Mota E Irmão Duarte Que também já foram vacinados Reagiram ao posto De Fernanda Com emojis Que maravilha Fernanda Escreveu a atriz Maria Fernanda Que alegria Para nós profissionais Da linha de frente Ver a vacina chegando Para novos públicos Gratidão Eduardo Paes Prefeito do Rio Também comentou Sobre a vacinação Da atriz No Twitter E ver a Fernanda Montenegro Ser vacinado Não tem preço Nem a vida Loura para ela Vacinação no Rio Neste sábado A cidade do Rio de Janeiro Tem o primeiro dia De pescagem Na vacinação De idosos A partir dos 90 anos Que pode ser feita Em Dreadfuls E nas unidades Municipais de saúde O calendário De vacinação A cidade Tem datas agendadas Para que idosos Com até 75 anos Recebam a primeira dose Domingos antes Até 27 de fevereiro Ainda uma coluna Da tabuleira Ex-BB Surpreende Depois de noivado Casados Patrícia Leite E o médico Lucas Teixeira Comemoram Com festão O novo status De relacionamento De um mês e meio Namoro Noivado E casamento Enquanto muitos casais Esperam meses Anos e até décadas E até décadas Para passarem Por todos os processos De relacionamento A ex-BB Patrícia Leite Pula etapas E corre contra o tempo Ela conheceu O médico Lucas Teixeira No meio de dezembro Começou a namorar Logo depois do Natal Assumiu a relação Oficialmente No dia 17 de janeiro E casou Sim Ela se casou Um dia e tem um festão Cheio de parcerias Nesta sexta-feira Dia 5 Em Fortaleza Casados Que momento especial Quero agradecer A todos os parceiros Que estiveram conosco Neste jato maravilloso Escreve o Patrícia Na legenda Em que aparece com o marido Na recepção Da união civil Alguns fãs Criticaram a rapidez Que Patrícia Fez a filandar A ex-BB Terminou noivado Com o Iago Lange No início de dezembro E garantiu Que não tinha traído O ex Eu já estava sozinha Não traí linga Nem ninguém Contou há dois semanas Quando estava Ou melhor Quando preparava A cerimônia em segredo A assistente da colunista Deu uma olhada Em um álbum De fotos Dos pombinhos E reparou Que ninguém Usava máscara Na festa Para mais de 50 pessoas Em uma casa De festas de luxo Será que não existe Mais o início Da panda E Mia Do Choranopai Ou só em Fortaleza A seguir As notícias Das colunas No tzap Destaque bizarro E a última J.A.A. Jornal André E volta Já já Não saia daí Não Eu volto Com outras informações Para você Ligado Aqui No canal André O canal Cheio de vídeos Até o fim Canal André Assim que já Eu volto Já já Você sabe o que a flusão tem Tem piso Pra sala Tem Tem móvel De madeira Tem Materiais De construção Tem Decorar Sua sala Também Tem preço Como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina Pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Vai ser sim ou não Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita Os limites de velocidade Do outro Diminui as chances De um acidente De um lado Você não mistura bebida e direção Do outro Você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito Só existe um lado certo O lado do respeito E da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal Seguro a partir de 85 centavos ao dia E 1,50 por dependente Então fale com a Santa Casa Copacabana Que deixa sua família sossegada Temos o melhor plano de assistência funeral E muitos benefícios pra você Sem limite de idade 3 mil reais de indenização Em caso de morte natural E 30 mil em morte acidental Além disso Sorteio os mensais De 30 mil reais Pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens Oferecemos descontos De até 80% Em consultas Exames Medicamentos Bem-estar E serviços odontológicos Contamos ainda com assistência inventário E auxílio cesta básica No período de 6 meses Tem outro seguro E quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano A Atenção Igrejas Compramos a sua carência também Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos A partir de 5 reais Garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana Com você Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente De volta e para você aqui no canal André Mourinho Canal cheio de vídeos até o fim Dentro Desta edição aqui Na coluna no WhatsApp Beber água de 15 em 15 minutos Previne contra a Covid-19 Texto compartilhado afirma que beber água de 15 em 15 minutos Ajuda a prevenir contra a contaminação do novo chorão da raça Já é verdade? A mensagem surgiu em diversos grupos de WhatsApp Na primeira semana de maio de 2020 E voltou com força em fevereiro do ano seguinte De acordo com o texto O vírus causa o dor da Covid-19 E fica parado na garganta do paciente E por este motivo É aconselhável se beber água de 15 em 15 minutos Para que o chorão da raça derrata para o estômago Como o vírus não resiste ao subgáspico Diz o alerta Quem se mantém hidratado Não pega a doença Será que isso é verdade ou é mentira? A primeira coisa que chama a atenção nesse texto É que ele não possui nenhuma identificação Ou pista de onde foram tiradas essas informações Ele não é assinado E pede para ser repassado Algumas assinantes fez um bloco digital Outro detalhe é que o SARS-CoV-2 é um vírus Que conforme a palavra da Universidade Federal de Santa Maria O FSM O suco gástrico é uma barreira contra as germes Mas a transmissão da COVID-19 Se dá pelas vias aéreas Ou seja Não existe projeção do estômago contra a doença Além disso Tudo indica que o vírus pode resistir ao suco gástrico Presente no estômago Pesquisadores identificaram A presença do RNA do vírus da COVID-19 Em fezes 54% dos pacientes infectados Que foram submetidos a exames na China Como alguns pacientes Cerca de 45% com a doença Apresentaram quadros de diarreia e vômitos Pessoas indicam que o vírus pode sim atingir Em alguns casos No sistema digestivo Buscando um pouco mais no web Encontramos referências a essa corrente Datadas de abril de 2020 Onde diversos órgãos de saúde Ajudaram a desmentir essa história Dentre eles o Instituto Gonçalo Moniz Explicou que as únicas formas de desprevenir a condominação De uma doença na vaga são Lavar as mãos com frequência Com água e sabão Ou então higienizados com álcool em gel 70% Cobrir o nariz e a boca com um lenço Ou com um braço e não com as mãos Quando possível Ou espirrar Evitar contato próximo com pessoas respiradas Ou que estejam com sintomas parecidos com a gripe Quando estiver doente Ficar em casa Evitar tocar nos olhos Nariz e o corpo com as mãos não lavadas Não compartilhar objetos de uso pessoal Talheres, toalhas, pratos e copos Evitar aglomiações E manter os ambientes ventilados O mesmo conteúdo falso Circulou em outros idiomas E já foi desmentido Por agências de checagem Espanholas, inglesas, filipinas, árabes Dentre outras Além de também ter sido desmentido Pelo Ministério da Saúde Beba água Apesar da afirmação De que a ingestão de água Previne contra o chão anavares O especialista se recomenda O consumo de líquidos regularmente Conclusão A informação de que beber água A cada 15 minutos de água De proteger o chão anavares É falsa Não há nenhum remédio ou simpatia Que te ajude a não ser contaminado Pelo chão anavares As únicas medidas de prevenção ainda são A higienização das mãos E a evitação de aglomiações Continue bebendo água Para evitar outros problemas de saúde É verdade Que o homem que mantinha o filho acorrentado Em um tambor Foi linchado na cadeia Será que o homem que aparece sendo eredido Por vários detentos em um vídeo É o mesmo que foi preso em flagrante Por manter seu filho acorrentado em um tambor O vídeo tem menos minutos de ação E mostra vários homens Botando nas costas de um colega de cela E segundo o texto Que acompanha as imagens Quem está apanhando Seria o mesmo homem Que dias antes havia sido Trouxo em flagrante Sobre a acusação de ter Não tido seu filho de 11 anos de idade Acorrentado dentro de um barril A publicação que se espalhou Através de um grupo do WhatsApp Na primeira semana de fevereiro de 2021 Dá a entender que a justiça Feita com as próprias mãos Os outros presos Poderiam até matar o recém preso Será que o homem que aparece Levando uma surra no vídeo É o mesmo preso em fevereiro de 2021 Por ter mantido o filho preso a um barril Verdade ou mentira O vídeo que se espalhou No começo de fevereiro de 2021 É real Mas não tem relação com o caso do homem Que prendia o filho Por uma corrente de um tambor No dia 1 de fevereiro de 2021 O pai, a madrasta e a irmã de 11 anos de idade Foram presos após denúncias de maus traços contra o garoto O caso aconteceu em Cambião, em São Paulo Onde policiais encontraram o menor acorrentado E dentro de um barril Já o vídeo tem outra procedência Trata-se de um caso ocorrido no final de 2018 Na Bahia Detalhes do informe dos presos Nos ajudaram a identificar que o flagrante Poderia ter sido gravado no interior do conjunto penal Teixeira de Freitas CPTF Localizado na cidade de mesmo nome Na Bahia De posse dessa informação Nosso colaborador Rio Omar Brun Entrou em contato Rio Omar Brun Entrou em contato com a direção do centro de detenção Que chamou a ver a cidade das informações Sobre o homem preso no começo de fevereiro de 2021 Em Campinas Ter sofrido essas agressões No presídio da Bahia A resposta veio rapidamente Do diretor do CPTF O tenente do anel Osir Maria Cardoso Que nos explica Que o vídeo em questão é de dois anos atrás O fato em questão não tem nenhuma relação Com a importagem do triste episódio Ocorrido na capital paulista Envolvendo uma criança O vídeo que infelizmente tem circulado Em um grupo de whatsapp De um fato que ocorreu em uma das salas Da sanidade presional Registrado no dia 9 de janeiro de 2019 Portanto, dois anos atrás Onde foi possível identificar os autores As cenas de violência Na época Foram apresentadas à polícia judiciária Para a adoção das medidas cabíveis Bem como instalações De procedimentos administrativos disciplinares Um continente Foi cientificado Ao Ministério Público E à Defensoria Pública Tendo inclusive resultado Em transferências Para uma unidade de segurança máxima E cumprimento de RRD Através de buscas reversas Do conteúdo do vídeo Encontramos a sua origem Em janeiro de 2019 Surgiu na internet O tal vídeo Que mostra na verdade O ex-secretário de administração Na cidade de Jujucu Em Sul da Bahia Alexandre Sousa Sena Que havia sido condenado A 11 anos de prisão Por estupro De acordo com a importagem da época O preso havia sido espancado No dia 17 de dezembro de 2018 Mas o vídeo só foi julgado No meio seguinte Conclusão O vídeo que mostra Um preso sendo espancado Por outros retentos Não tem relação Com o caso do homem Que vive em flagrante Com manter seu filho Acorrentado a um barril Aliás O caso aconteceu em Campinas Que vive em São Paulo O caso do menino Preso a um barril A deputada federal Forzlis Assumiu a Secretaria da Mulher Na Câmara dos Deputados É verdade que a deputada federal Forzlis Assumiu a Secretaria da Mulher Na Câmara dos Deputados A notícia surgiu em diversos sites E blogs No começo de fevereiro de 2021 E afirma que a deputada Forzlis Seria a nova titular Da Secretaria da Mulher Na Câmara dos Deputados O assunto foi um dos mais comentados Nas redes sociais Visto que a deputada é ré Em um processo que investiga O assassinato do seu marido Pastor Ana Sando Carmo Suspeita de participação em crime A nomeação causou revolta Nos comentários Onde a informação foi postada É verdade ou é mentira Deificando na página Do deputado federal Na Câmara dos Deputados Podemos confirmar Que a parlamentar Está mesmo Como titular Da Secretaria da Mulher Na Câmara dos Deputados No entanto Todas as deputadas Do sexo feminino Do meio do partido Forzlis Estão com o mesmo nome em ação De acordo com o comunicado enviado Pela deputada Professora Dorinha Do Dens de Tocantins Vida da bancada feminina Na Câmara O cadastro serve Para que todas Possam participar As eleições Que devem ocorrer Em março de 2021 E informo inicialmente Que todas as deputadas São titulares Da Secretaria da Mulher Justamente para que Possamos realizar As nossas eleições Através do sistema De informações legislativas Se legue E informo Que os prazos Para as indicações Aos cargos Da Secretaria Ainda não foram abertos Portanto Qualquer especulação Neste sentido Não concede Diz doar em um texto Divulgado Por sua assessoria Imprensa Em resposta Ao site Congresso em Foco A assessoria parlamentar De Flor de Lis Diz que ela não tem interesse Em assumir cargos Na Secretaria Ou qualquer outro De liderança Pois está focado Num exército Ou melhor No exercício Do mandato E em sua defesa Na justiça Conclusão Não é verdade Que a deputada Federal Flor de Lis Assumiu a Secretaria Da Mulher Na Câmara Dos Deputados Na verdade Todas as 79 Parlamentares Estão como titular No cargo No site da Câmara Para que possam Concorrer Nas eleições Que devem ocorrer Em março De 2021 Bebê morre Após batismo Na Romênia Arcebispo diz Que ritual Será analisado Uma bebê De 6 semanas Morreu algumas horas Após ser batizado Na Romênia Por causa de uma revolta Entre internautas No país Que cobram atitudes Da igreja ortodoxa Diante do episódio Uma petição Já se tornou Cerca de 60 meses Na terça Um arcebispo Se pronunciou Sobre o fato Anunciando Que os rituais Seriam analisados Para evitar mais tragédias Informando A União Britânica BBC Nesta sexta-feira Dia 5 A criança Sofreu uma parada cardíaca Após ser imersa Três vezes Em água benta De acordo Com a autópsia O bebê Teve uma morte violenta E um líquido Foi encontrado Em seus pulmões Um inquérito Por um incígio Culposo Foi aberto Por um ator Contra o padre Que realizou Batido Na cidade De Suteava No nordeste Do país E a última Do jornal André Murim Jornal cheio De notícias Até o fim Sogro no motel O homem Vai no motel Com a amante Chegando Se depara Com o carro Do sogro Em uma da suíça Como não se dava Muito bem com o sogro Resolveu disfarçadamente Riscar toda a pintura Do carro No dia seguinte Ele vai à casa Do sogro Vê o carro Todo riscado E fiz surpresa O que aconteceu E o sogro 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 responde Ah, ontem Eu emprestei o carro Com a sua mulher E na igreja E riscaram ele todinho E com essa E com essa Eu vim Muito obrigado Pela campanha E pela audiência O jornal André Murim Edição De Segunda-feira 8 de fevereiro De 2021 Fica por aqui Um ser vejo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até A edição De terça-feira Dia 9 de fevereiro De 2021 Se você quiser E os anjos E os anjos Se roubem no tio Tchau pessoal A gente se vê com a equipe Melhor de redorização Seis abençoados A cobertura A gente vai ficar com vocês Assim é Aba Pai Nós não somos Os criatores Do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criatório Fui Fui Tchau Tchau